Bom dia meus amigos, sexta-feira, dia 19 de julho de 2018, um abraço de 2019, um abraço aos amigos que estão nos acompanhando, ligados aí no nosso programa Entrevista aqui no Com Leste Notícias e hoje nós estamos recebendo aqui para um papo sobre a política da nossa região, sobre as realizações da Prefeitura de Tanguá, o secretário de Obras, Cultura e Turismo, Felipe Matos Monteiro, que é um prazer receber aqui, aliás Felipe, a gente está namorando essa entrevista já há algum tempo e a gente conseguiu hoje receber aqui no nosso Com Leste Notícias o nosso amigo Felipe. Bom dia para a galera que está acompanhando a gente aqui e é um prazer recebê-lo aqui meu irmão. Bom dia a todos, agradecer ao Flávio, à equipe aí por ter dado essa oportunidade, a gente já está conversando disso há bastante tempo, mas a gente tem bastante coisa para fazer na cidade, às vezes a gente tirar meia hora, 40 minutos do nosso tempo, a gente deixa de fazer muita coisa, mas graças a Deus a gente conseguiu conciliar esse dia aí hoje para a gente dar essa entrevista, ver o que a gente pode fazer, ver o que a população tem a dizer, a questionar, reclamar, elogiar da gente para a gente tentar melhorar mais um pouquinho. Então bom dia a todos. Eu penso que é um dos secretários da gestão do prefeito, o Valber Carvalho, assim que tem mais o que dizer por conta sobretudo do trânsito que você teve nesses dois anos de mandato do prefeito, passou por quais setores até chegar em obras, cultura e turismo, filho? Ele consegue fazer um tour aí por hoje? Já fui secretário de governo, já fui secretário de ação social, de obra, a gente tem uma equipe que faz a coordenação dos conféritos. Já tinha passado pela obra antes? Não, agora estou na obra, então já fui governo, ação social, obra, cultura e turismo. E a gente sabe também da sua participação importante também nas realizações, eu acho que essa função do secretário de governo, junto ao prefeito, auxiliando, orientando, essa permanece até hoje, até pelo dívida de amizade que vocês têm, de confiança do prefeito, que a gente percebe que tem em você, tem isso também, né? Eu tenho, na verdade, a Sueli me substituiu, né, minha substituiu, que era, trabalhava comigo já na nossa equipe, ficou na secretaria de governo, uma pessoa muito competente, funcionária de carreira, mas graças a Deus aqui em Itauá a gente consegue trabalhar em conjunto com todos os secretários, então eu estou agora secretária de obra, mas continuo ajudando ela no governo e o secretário que estava antes de mim me ajuda e a gente vai fazendo esse trabalho aí para tentar somar forças e melhorar a cidade. Perfeito. Bom, na minha concepção, você acaba comandando três secretarias nebrálgicas aí para a administração pública, né? A Secretaria de Obras, né? E, embora não pareça e as pessoas talvez não valorizem muito, mas eu penso que turismo e a agricultura são duas vertentes, sobretudo a gente percebe o governador Wilson Witzel falando muito sobre turismo, falando muito sobre investir nesse setor, apontando o turismo como o novo petróleo do Rio de Janeiro, né, e tal, e a gente sabe realmente do potencial turístico que todos os 92 municípios do Rio de Janeiro têm, então eu entendo que o senhor está à frente aí de uma secretaria extremamente importante e penso que o turismo ele não anda desatrelado da cultura porque muitos dos visitantes que chegam a qualquer município vêm a reboque, vêm atraídos por manifestações culturais, por eventos, essa coisa toda. E a obra é o que envolve a qualidade de vida do munícipe, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, vamos começar pela obra, pela cultura, pelo turismo, onde você quer começar? Vamos começar pelo projeto há mais tempo, né, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, que a gente está nessa secretaria desde o começo do governo em 2013, quando a gente assumiu a secretaria lá, era o prédio da antiga estação ferroviária, nós temos relatórios fotográficos, a gente nos estrutura, a gente graças a Deus, com o apoio do prefeito, deu carta branca para a gente realizar o que a gente precisasse lá na secretaria, a gente conseguiu dar uma estrutura melhor para a secretaria, conseguimos alguns recursos de emenda parlamentar, então a gente estruturou a secretaria, a gente tem alguns cargos comissionados, alguns concursados que são, tem uma qualidade técnica muito boa, temos turismólogo, guia de turismo, concursado, e a gente começou a estruturar a questão do turismo na cidade, porque já existia um projeto da, já existia um circuito da Laranja, que é um circuito que foi muito bem formatado, bem legal, e a gente deu uma aprimorada nele, e a gente agora atrai tantos turistas para a cidade, muita gente às vezes não sabe, a gente está tanto turista, que a gente abriu em 2019, as inscrições para o circuito da Laranja, em três dias acabaram todas as vagas de 2019, então agora a gente só tem vaga para o ano que vem, e com isso a gente está conseguindo aumentar a recadação do município, e criamos um fundo de turismo, com esse fundo de turismo, cada visitante que vem na cidade, ele paga 4 reais ao fundo de turismo, e com esse recurso fundo de turismo nós já estamos adquirindo um carro para a secretaria para a gente formatar outros circuitos de turismo na cidade. Então assim, o turismo na secretaria está bem adiantado, bem alavancado, estamos tentando formatar mais uns dois, dois, três... O circuito da Laranja é a principal ferramenta, o principal instrumento do turismo hoje em Itanguara? Hoje a principal ferramenta é o circuito da Laranja, ele tem trazido bastante gente, e a gente agora está tentando formatar até outros circuitos, até porque todo mundo sabe aí da questão da Lagoa Azul, então a gente vai começar uma conversa, ver o que a gente faz, a gente tem a Serra do Barbosano, a gente está em contato também com o pessoal da antiga da Imbatel, que agora é claro, para a gente tentar também fazer um turismo ali... Aliás, só te interrompendo rapidamente, Itanguara foi notícia aí nos telejornais aí das principais mídias do país nessa semana, porque completou-se 50 anos que o homem foi a Lua, e eu vi algumas reportagens onde remeteram aí o nome de Itanguara, a Embratel, a questão dos satélites, que onde era tudo concentrado, as transmissões aqui em Itanguara, a cidade apareceu em algumas reportagens que eu vi, é bacana isso. É bacana. Aproveitar essa oportunidade, né? Sim, e graças a Deus acabou aquela época que Itanguara só era vista na mídia porque a Polícia Federal entrou aqui para fechar termo sanitário, para isso, para aquilo. Agora não, a gente já saiu na mídia agora porque a gente tem uma plantação de tomate que é referência, porque a gente foi eleito já nos últimos dois anos pelo Tribunal de Contas do Estado como uma das três melhores educações do Estado, nosso índice de gestão fiscal aqui é uma das melhores que tem. Aliás, eu quero manifestar aqui a minha indignação com essa questão da matéria do tomate, porque em 2017 eu estive lá entrevistando o Leonardo Vicente, está no meu canal no YouTube, é montagem, entendeu? Eu fui o primeiro a estar lá. Então assim, graças a Deus a gente tem saído com notícias boas na mídia, né? Você não veio mais em mídia ruim para Itanguara. A gente sabe que é um município recém-emancipado, tem muito a crescer, muita coisa para ser feita ainda, mas eu acho que mesmo com essa crise toda que começou em 2014, né? Nós estamos em cinco anos já de crise. A gente pegou um ano sem crise, 2013, de 2014 a 2019 é crise. Os municípios não recebem repasse do Estado. O senhor está até adiantando uma pergunta que eu faria lá na frente, né? Que é o seguinte, os dois mandatos do prefeito Walder é muito dentro do olho do furacão, né? Dentro do olho do furacão. Porque começa ali, exatamente quando Petrobras começou a quebrar, Comperge começou a parar, ou seja, foi meio que o presente grego. O presente grego. Mas graças a Deus eu acho que o prefeito foi eleito no momento correto. Porque talvez se tivesse alguma outra pessoa que não tivesse essa consciência de a gente fazer um trabalho técnico, um ajuste e não politicagem, talvez a cidade tivesse retragido bastante. Uma prova disso é que na região metropolitana só dois prefeitos foram reeleitos, né? Foi o prefeito de Niterói, que é uma das cidades mais ricas, e o prefeito de Tapuá. Então, assim, realmente foi uma premiação do trabalho bem realizado, mesmo com a crise. Alguns prefeitos, inclusive, não quiseram nem concorrer, né? Nem quiseram. Diante do cenário de crise. E muitos, agora, também não vão querer concorrer porque essa crise não passa. O Estado quebrado, não consegue fazer o que tem que fazer. O governo federal, nessa um pouco dessa instabilidade ainda aí política, e que é que a gente, município, que vive de repasse, de transferência de recursos. A gente acaba não conseguindo atender imediatamente a população. Então, assim, pra gente também fica complicado. Então, mas aí voltando à questão do turismo e da cultura, né? Então, o turismo, acho que a gente tá bem encaminhado, tá bem legal, estamos formatando alguns outros circuitos, aumentamos muito o circuito da Laranja. E na questão da cultura, a gente conseguiu aí, com a nossa deputada Andréia Zito, através do Luciano Lúcio, uma emenda pra construir o galpão cultural, o ginásio cultural, que é ali onde era a observatória de talento, né? que tinha uma estrutura, mas que não era utilizada, porque não tinha a estrutura adequada. E agora a gente fez lá, né? Acabamos de fazer a cobertura, estamos fazendo banheiros, estamos fazendo, é... adequando, botando som, iluminação. E a nossa ideia é que ali seja o ponto cultural da cidade pra diversas manifestações. Seja ela evangélica, católica, shows. Então, a gente vai utilizar pra que a gente consiga movimentar mais a cultura aqui na cidade. Perfeito. Falando dessa questão do turismo, da cultura, uma das reclamações que a gente sempre recebe nas nossas mídias da população de Tanguá, e aliás, até uma observação minha também, porque quem conheceu, assim que foi inaugurada, percebe que tem lá a necessidade de se dar um olhar ali especial pra aquele espaço, que é a Praça Robson Siqueira Nunes, né? Tem uma galera que reclama ali de uma... a necessidade de uma revitalização naquele espaço. Tinha um laguinho ali, aquela... inclusive as fotos até, assim como lá em Rio Bonito, a gente tem a Praça do Meio Vale como referência, por um bastante tempo, Tanguá teve uma referência ali a praça, aquele laguinho, aquela pontezinha, que o senhor pode falar pra população de Anguá em relação àquele espaço ali. E a gente entendeu que a solução mais adequada era que aquilo ali, a manutenção era muito grande, não é difícil de ser feita, e a gente transformou aquilo numa academia, junto em parceria com a Secretaria de Invencimento Saudável do Estado, transformada numa academia, mas que infelizmente aqui em Tanguá muitas coisas são depredadas muito rapidamente. Só pra você ter uma ideia, a gente botou um brinquedo no parquinho, vocês podem ver, tem matéria na internet aí que já tiraram o brinquedo. Eu vou botar ele amanhã de novo, em 15 dias estão quebrados de novo. Então, assim, pro município ficar sempre gastando recurso, fazendo uma manutenção, porque as pessoas quebram muito, é complicado, porque eu tô deixando de investir e criar parques em outros lugares. Secretário, não falta um trabalho de repente de conscientização das pessoas, mas efetivo, logicamente que eu sei que acontece isso, claro, eu vejo inclusive postagens de várias pessoas de Tanguá reclamando de descarte irregular de indústria, tem esse pessoal que via mídias sociais monitora, reclama, critica o próprio cidadão, o vizinho, mas assim, eu fico imaginando que de repente nós tínhamos que ter um trabalho de conscientização institucional, a prefeitura assumir esse papel de orientar a população, mostrar que quando o cara quebra, ele tá quebrando aquilo que é patrimônio dele, na verdade, porque é o dinheiro dos impostos que vai ali pra poder substituir aquele equipamento. Flávio, concordo 100% com você, a gente, graças a Deus, as mídias sociais têm nos ajudado a isso, porque elas mesmo se indignam quando ela vê, poxa, a prefeitura acabou de limpar ali, no dia seguinte jogaram o lixo no balão, então eles mesmos estão postando e estão nos ajudando. Só que a gente tá começando realmente a fazer uma cartilha junto com a Secretaria de Ação Social, o Departamento de Postura, pra gente tentar distribuir na cidade, inclusive alertando, ó, não joga lixo aqui que você pode ser multado, não faz isso que você pode ser multado, se você fizer isso, a gente tá gastando dinheiro aqui que podia tá investindo em canalizar o balão, em levar esgoto, levar saneamento, então realmente a gente tá fazendo, vai, essa cartilha deve sair nos próximos dois meses, a gente tá elaborando aí uns quatro, cinco meses, exatamente pela que a gente sentou pra verificar que a gente tava gastando muito recurso, limpando e consertando o que a gente tinha acabado de fazer e tinha quebrado de novo. Então realmente a gente vai fazer esse trabalho, mas a gente continua contando com o pessoal da mídia aí, social. É, até aproveitando a oportunidade aqui pra dizer isso, né, pra população que o cara acha que é uma grande coisa, ele tá quebrando os equipamentos urbanos, né, na verdade são nossos equipamentos e o dinheiro que poderia estar lá ajudando a clínica Demerval Garcia de Freitas a ter um, mais um médico ou sei lá, um atendimento melhor, né, equipamentos novos, ele é direcionado pra essa questão de parques e jardins, porque nós temos esse comportamento aí de depredar, então isso é uma dica pra Tanguá, pra Itaboraí, pra Rio Bonito, pra todos os municípios que acabam tendo realmente problemas com essa questão da galera que quebra a lixeira, que tem colocada na rua e aí você quer de repente precisa de uma lancheira do tempo, porque, não que a prefeitura não colocou, mas porque alguém passou ali quebrou, isso é realmente uma questão. E a gente, a gente tem um exemplo legal que é o do, da Praça do Bandeirante 2, a Praça do Bandeirante 2, ela não foi inaugurada, porque, ó, depende da autorização do Ministério do Turismo, da Cultura, que agora virou, a Cultura Turidutária virou o Ministério da Cidadania, e a gente deve ter essa autorização agora no mês de agosto pra inaugurá-la, mas mesmo ela sendo utilizada pela comunidade há mais de um ano, desde junho, quando a comunidade tomou posse da praça, ela tá em boas condições, porque a comunidade entendeu que aquilo ali é delas, então teve esse sentimento de pertencimento, que se tivesse em outros locais, a gente estaria bem, porque hoje, um ano depois que a praça foi, que as pessoas entraram na praça e continuaram usando, você vê que tem um desgaste normal, que é uma sujeirinha isso, mas não tem uma porta quebrada, não tem não sei o que, arrombado, os brinquedos estão funcionando. Eu acho que o desgaste é natural, quebrar alguma coisinha natural, agora esse lance de roubar as coisas, isso que é complicado, é algo que precisa realmente ser pensado, trabalhado, estudado e, sobretudo, de alguma forma, reprimido, porque o prejuízo é muito grande em relação a isso. Falando um pouquinho aqui do setor cultural, secretário, que é um espaço também, geralmente, muito reclamado, sobretudo pelos artistas, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Eu entendo, em particular, que muita gente defende a cultura do evento, costumo sempre dizer isso, e por vezes o poder público, ele acha que investir em cultura também é bancar filipeta de dentro, para você colocar ali apoio para a prefeitura, isso a gente vê em vários lugares e tal. Efetivamente, o que a gente pode ter de novidades para tanguar? O que aconteceu nesse tempo aí no setor cultural nosso e o que precisa ser feito para avançarmos um pouco mais nesse setor? Então, desde que a gente assumiu, a gente começou a incentivar mais a questão da Folha de Reis, que é da cidade, a gente tem os encontros de Folha de Reis todo ano, a gente fortaleceu o grupo de artesanato local, os artesãos, e agora, com essa construção do ginásio cultural, a gente vai tentar trazer os artistas locais, dar uma oportunidade a eles, de 15 em 15 dias, inicialmente, a gente está fazendo um projeto de 15 em 15 dias, a mostrar a ele seu trabalho, mostrar seu talento. A gente tem o Edu Maori, que é um rapper que sempre canta uma música aqui com a gente no Carnaval, tem os artistas locais que a gente sempre dá sempre essa oportunidade no Carnaval e o nosso Carnaval da cidade, eu não preciso nem dizer, está com crise, mas desde 2013 é o meu Carnaval da região, as pessoas vêm de Rio Bonito, de Itaborei, de São Gonçalo, o pessoal da Rádio Cupi normalmente faz entrevista aqui no dia e vê que a maioria das pessoas vem de fora da cidade, a cidade fica lotada e agora a gente está querendo realmente começar a buscar mais a questão do, a gente tem o Denilson, que é escultor, a gente tem o pessoal que faz a pintura, então a gente está querendo começar a organizar esse pessoal para a gente começar a criar exposições ali na nossa área, nesse ginásio cultural que deve ser entregue agora no mês de agosto, a obra deve finalizar no mês de agosto também. Então, mês de agosto vai ser um mês muito bom para a cultura da cidade, porque a gente vai inaugurar a praça que era antiga PEC, agora é a Estação Cidadania e Cultura no Bandeirante 2 e vai inaugurar nosso ginásio cultural aqui no centro da cidade, então a gente vai ter bastante manifestação cultural agora de agosto em diante. Já temos data para isso? O senhor não quer riscar uma data? Não, na verdade a data depende da agenda do ministro, que o ministro vai vir na inauguração, então a gente está aguardando que ele informe para a gente, provavelmente na primeira quinzena de agosto é a praça da Estação Cidadania e na segunda quinzena de agosto a gente vai inaugurar o ginásio cultural. Perfeito. Vamos então, minha gente, migrar aqui para o assunto obras, porque é o que a gente percebe que existe uma demanda muito grande de reclamações e tal. Eu confesso para o senhor que algumas injustas, tá? A gente que conhece um pouquinho de administração pública, a gente percebe que às vezes as reclamações elas chegam, muitas são razoáveis realmente, outras coisas, por vezes eu particularmente discordo. Mas vamos aqui falar das obras paralisadas, sobretudo, eu até perguntei o presidente da Câmara, o vereador Playboy que esteve aqui conversando conosco sexta-feira passada, eu falei da rua da Câmara ali, que a gente tem uma obra parada ali há bastante tempo, né? E sem muita perspectiva, pelo menos a gente não tem informação de o que pode estar acontecendo ali para melhorar e tal. Vamos fazer um tour por essas obras paralisadas, o que que aconteceu sobretudo para elas estarem paralisadas, né? Eu particularmente sei, porque a gente pesquisa e tal, mas dá uma oportunidade para o senhor falar sobre isso. Por que obras paralisadas há tanto tempo? O que que acontece? Hoje a gente tem de obra paralisada, a primeira que eu vou falar é essa que você falou da rua da Câmara, que é o posto de saúde. Na verdade esse posto de saúde, ele é um projeto padrão do Ministério da Saúde, ele foi encaminhado aqui para o município em 2011, na gestão anterior. Quando a gente assumiu a gestão, esse posto já tinha sido iniciado a obra, tinha feito quase 70%, 60% da obra, só que tinham uns erros nos projetos e o Ministério não aceitou a continuidade do projeto. E aí começou-se a discutir essa alteração do projeto, foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo e o recurso que o Ministério manda para fazer um posto de saúde naquele padrão hoje é 700 mil e na época ele mandou 250. Ou seja, ele não mandaria mais recurso, a Prefeitura teve que colocar mais 500 mil para poder fazer aquele posto de saúde. E é um recurso considerável, grande, que a gente não tem condições de não construir um posto de saúde daquele e deixar faltar medicamento na clínica, faltar médico nos postos de saúde. E o Ministério tinha um programa que ele mandaria recursos para a complementação desses postos. Ele fez inclusive, lançou esse edital em 2013, só que começou a crise no país. Então de 2014 para cá ele não lançou mais nenhum edital de complementação desses postos, igual a esse, tem um monte no país. Então a gente ficou nessa expectativa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai e nunca teve esse edital novo. Só que agora, graças a Deus, com a parceria de alguns deputados, a gente conseguiu bastante recurso para a área da saúde esse ano. E aí nós vamos usar uma dessas emendas parlamentares para concluir esse posto desse ano ainda. A gente quer que até dezembro o posto esteja concluído. Perfeito. Só para corroborar aqui com o que o secretário está dizendo, lá em Rio Bonito, por exemplo, eu falo de Rio Bonito porque eu sou de lá e acompanho mais de perto a história lá em Rio Bonito. O prefeito Mão de Ocão, quando saiu em 2012 da prefeitura, deixou algumas obras que deveriam ser atocadas. A ex-prefeita ficou quatro anos, não conseguiu tocar, não por má vontade dela, mas exatamente por conta dessas questões também da crise e tal. E ele volta agora e encontra muita coisa, do mesmo jeito que ele deixou. E assim, eu sou crítico dos dois, mas não sou maniqueirista. Muita coisa lá que aconteceu foi exatamente por conta dessa quebradeira que nós tivemos aí no país como um todo e atingindo os municípios em geral. É claro que tem um pouco de incompetência também, gente, às vezes de relaxamento, um prazo que se perde, mas tem também uma questão conjuntural do Estado que acaba complicando bastante. As demais obras, Felipe, tem esse mesmo histórico ou o que acontece? A gente tem mais algumas obras paralisadas. A gente tem um exemplo, o Mercado Produtor foi um projeto que a gente quis, comprou um terreno na beira da estrada e a gente quis fazer um mercado ali para que os produtores possam expor seus produtos e vendam ali na beira da estrada. A gente começou o projeto, fez uma licitação, veio uma empresa do Rio, ganhou essa licitação e a empresa não teve capacidade financeira para tocar a obra. Quebrou e aí, do dia que ela quebra, que a gente consegue notificar ela, porque tem uns prazos legais, até a gente conseguir chamar a segunda colocada, isso às vezes leva um, dois anos. E aí, depois que a gente chama a segunda colocada, a gente tem que refazer a planilha orçamentária, tudo que ela fez, que ela não fez, que já foi degradado, encaminhar para a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica aprovar, para autorizar a gente a chamar a segunda. Então, isso às vezes, uma empresa que começa uma obra e não termina ou quebra ou abandona, isso faz a gente ficar parado, às vezes, dois anos e meio, para poder conseguir chamar a segunda e retomar essa obra. O mercado produtor, chamamos a segunda, ela reiniciou a obra e agora, nessa quarta-feira, a Caixa Econômica deu um ok, aprovou tudo, provavelmente segunda-feira a empresa já deve retomar a obra do mercado produtor. Outra obra que a gente tem paralisador. Só para acrescentar um fato ao que o secretário está dizendo, a Caixa Econômica tem um quadro ínfimo de pessoas para fiscalizar essas obras, porque geralmente essas obras é a pura etapa, você faz aquela parte de ovenaria primeiro, a obra em si, o grosso pesado, e aí ela para, vem uma fiscalização da Caixa Econômica para ver se está tudo pronto, de acordo com aquilo que foi planilhado, se foi executado, se a obra está de pé, porque está riscado caramba, vai falar dizendo, pode pagar porque terminou, e daqui não tem obra alguma. Então, vem uma fiscalização para poder olhar se realmente está tudo dentro dos trânsites. Só, minha gente, é que, segundo as informações que eu recebo da própria Caixa Econômica, quando eu conversei há alguns anos atrás, por lá com um superintendente da Caixa Econômica, o quadro de fiscais para fazer isso, ele é muito ínfimo e ele necessita obras no estado do Rio inteiro. Então, parte desse problema de obras atrasadas, além de outras questões, lógico, tem ainda esse fato de um fiscal demorar vir aqui para... E, por vezes, quando o fiscal chega, já tem até alguma coisa degradada, porque tem ali um determinado... uma janela que quebrou, alguma coisa que... alguém que roubou lá uma situação, porque às vezes a obra fica aberta. Um caminhão que passou em cima da calçada e quebrou. Então, na verdade, 98% das obras do nosso município são com recursos oriundos do governo federal. A gente vem, formata o projeto, a nossa equipe da obra é muito boa, uma equipe muito competente. 90% de servidores concursados, excelente. E a gente formata esse projeto e leva para Brasília e consegue esse recurso. Só que do recurso ser aprovado lá, até a gente começar a obra, tem um trânsito que às vezes leva um ano, um ano e meio. Por que a gente tem que ir para a Caixa, aprova, reaprova, reanalisa? E depois que começa a obra, realmente tem uma burocracia muito grande. Por quê? A empresa faz a obra, me manda a medição, eu pego essa medição junto com o meu fiscal, avalio, mando para a Caixa, a Caixa avalia a parte técnica da medição internamente na Caixa, aí agenda para o fiscal deles virem aqui, e aí normalmente vêm aqui, depois eles voltam para lá para fazer um lançamento, lançam no sistema deles dizendo que a obra está em andamento, aí isso, na semana seguinte, vai para Brasília, para Brasília avaliar e mandar o recurso para poder pagar a empresa. Às vezes, do dia que o cara me entregou a medição até o dinheiro vir, às vezes leva 4, 5, 6 meses. Então o que acontece? A empresa às vezes fez um mês, segundo mês, no terceiro mês ela ainda não recebeu nem o primeiro. E aí às vezes a pessoa não tem fôlego para continuar a obra, aí ela fica aí 3, 4 meses e olha, eu já atingi o meu limite, já atingi o limite que a lei determina, eu tenho que receber para poder continuar, senão eu não consigo. Então isso é um fluxo que hoje é o fluxo de processo, de convênio, é esse. Então muitas empresas nem participam mais de estação de convênio, porque eles sabem que eles vão receber daqui a 4, 5 meses. Então muitas empresas que tem aqui, a gente às vezes vê a obra um pouco lenta, é porque realmente demora esse trânsito de fazer o pagamento. Então entrando dinheiro a gente paga sempre na hora. Então hoje a gente tem a obra da canalização, que é uma obra extremamente complexa na Vila Corte, e que a empresa tem uma fatura para receber, e está num trâmite grande, que não vem o dinheiro, não vem o dinheiro, não vem o dinheiro. A Caixa sinalizou para a gente que deve vir o dinheiro esta semana, só que essa empresa já está 7 meses sem receber. Então assim, eu estou cobrando o cara para começar a obra, retomar a obra, e o cara, filho, eu preciso receber, eu preciso receber. E aí o recebendo ele vai retomar a obra. Daí a gente tem diversas pavimentações aí na cidade, a gente está fazendo pavimentação, rua B, rua A, rua Salatiel, rua 27, rua 33, costurando um ponte. E a maioria dessas, elas estão em execução normal, normal não, estão em execução com fluxo diminuído, exatamente por questão do recebimento das faturas deles. Então eles, graças a Deus, não estão com a obra paralisada, estão num ritmo um pouco mais lento, mas estão fazendo a obra. E a nossa previsão dessas que eu estou te falando é de inaugurar tudo aí até novembro. Falando em obra parada ainda, e essa questão de estar aguardando, tem ali o lance de uma ponte que tem um poste lá no meio do caminho? Tem, tem. Parece até aquela história do... Parece até aquela história do... No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha um poste, um poste, um poste. Então, na verdade, é o segundo problema... Parece que é a Enel que tem que fazer isso, e a prefeitura tem que pagar por esse serviço. Na verdade, é o segundo problema que a gente tem de poste. Vocês vão lembrar que lá no Pinhão, quando a gente asfaltou a rua da C. Ribeiro lá, a gente asfaltou bastante ruas lá no Pinhão, fizemos Santo Antônio, fizemos muita coisa naquele bairro, que só tinha a principal ajabel asfaltada. No final lá da rua da C. Ribeiro, a gente encontrou esse problema, porque tinha dois postes no meio da rua e ficamos seis meses discutindo com a Enel e a Enel não tirava um poste, acabou que a gente teve que asfaltar com um poste no meio da rua. E aí, depois de muita briga, inclusive judicial, eles vieram tirar as postes. E aí a gente teve que ir lá e refazer um pedaço daquela rua. E agora na ponte é a mesma coisa. O que acontece ali na ponte? A gente tem uma obra enorme de mobilidade urbana, que ali a gente vai ligar o centro ao bairro do Bandeirante sem as pessoas precisarem passar na BR, sem precisarem pegar a BR. A gente já fez uma outra ponte dessa ali no Tanguá e o Chorro, não sei se vocês lembram como era antes, né? Era um buraco com duas manilhas de 40 e uma tábua de madeira em cima. É isso que eu ia falar, eu sou do tempo da Taguinha. Quando eu vinha namorar aqui em Itaduá, que eu era adolescente, a gente passava por ali, era a Taguinha. A Taguinha pode ser também. Então, sempre é uma obra de mobilidade que a gente fez. Não tinha nenhuma outra obra de ponte dessa na cidade. E a da rua da Dulce Lopes Garcia, que é a rua de cemitério, vai ficar melhor ainda. Então, assim, e o que aconteceu ali? A gente já questionou a Ampla, os secretários anteriores, que tem lá o questionamento para tirar, para tirar, para tirar. E, normalmente, a Ampla quer que a gente pague, a Enel, na verdade, né? A Enel quer que a gente pague o serviço de retirada dos postes. Só que, quando o poste foi colocado ali, ele não seguiu a planta do loteamento. Então, ele está no meio da rua, ele deveria estar recuado. E aí, a Enel diz que, não, mas quando ela colocou o poste ali, não tinha rua, não tinha rua física, mas já tinha rua aprovada no loteamento. Qualquer fotografia do local mostra isso? Mostra. O poste está fora do... Só que a gente ficou aí, os outros já ficaram nesse embate, aí já tem um ano e pouco, e não conseguiu resolver. E aí, a gente conversou com a Michele, que toma conta da área de governo aqui, e ela ficou de mandar essa semana um projeto com valor, a gente vai ter que pagar a Enel para tirar o poste, senão a obra não continua. Perfeito. E aí, a cabeceira da ponte está toda aterrada, está tudo certo, tirando esse poste aí, a empresa ganhou uma das obras que eu falei que até novembro a gente inaugura. Mas é uma mega obra de mobilidade urbana. Aproximadamente quantas obras paradas nós temos no município, ou então em andamento devagar, ou ao todo... Parada, eu tenho dois postos de saúde, estão parados desde 2014, um do Bandeirante 1 e um do Bandeirante 2, por causa desse problema do repasse, de recurso, que não é sem condições. Eu tenho a do Mercado Produtor, que vai retomar, e tenho a da canalização. Fora essa, eu não tenho nenhuma obra paralisada. São quatro. Todas as outras estão em andamento. Em andamento, são quatro. Tem várias. Eu tenho... Olha, é tanta obra! Praça do Bandeirante, eu tenho Rua A, Rua B, Rua Salatiel, Rua 33, A Ponte, eu tenho a obra da Rua 68, agora estamos iniciando agora da 52, 53 e 35, eu tenho a... do Bandeirante 2, isso? Eu tenho a creche, a gente tem construção da Praça Lucrécia Bagalho, construção do centro de eventos na posse, campo de grama sintético com praça no Mangueirinha, vamos iniciar agora a reforma da quadra da posse... É uma obra. Temos aproximadamente umas 20 ou 25... É, umas 20 frentes de obras só de recurso federal. Fora o que a gente faz com recurso próprio. Isso me permite fazer a seguinte pergunta aqui pra dar continuidade ainda dentro desse assunto, que eu acho que é o que a população... Até dezembro de 2020, final do governo do prefeito Valberto Carvalho, todas serão inauguradas? Qual é o planejamento pra isso? Todas serão inauguradas, eu tenho necessitação de pelo menos umas 12 ainda que eu quero inaugurar até 2020. O senhor garante isso? Essas aí serão inauguradas? Essas eu garanto todas. 2019, que nós estamos. Aproximadamente quantas esse ano a gente já consegue concluir? Eu acho que a gente inaugura esse ano aí pelo menos umas 8 obras. 8 a 9 obras. Até o final do ano. E aí geralmente tem aquela história do não, a eleição tá chegando, né? Por isso que estão apressando aí pra inaugurar e tal. Não é exatamente por isso. De acordo com o que o senhor tá me dizendo aqui, é por conta dessas questões de prazo aí, de andamento dos processos. É, todo mundo... Quem trabalha com gestão pública, né? Na verdade, brasileiro é técnico de futebol e é de gestor público, né? Gestor público e médico. Então o que acontece? Quem trabalha com gestão pública sabe. Eu levo 6 meses pra fazer um projeto adequado. Nós vamos a Brasília. Brasília vai levar mais 6, 7 meses pra poder me liberar esse recurso. Já é um ano. Esse recurso vem pra Caixa Econômica. A gente vai debater tecnicamente com a Caixa pra Caixa aprovar. Minha autoridade está por mais de 6 meses. Aí uma licitação leva em torno de 4, 5 meses. E aí a gente começa essa obra. Então a gente tá falando aí de uma elaboração do projeto. Até eu começar essa obra é um ano e meio, dois anos. Dois anos e meio, às vezes. Então todas essas obras que a gente tá fazendo agora são projetos que a gente fez em 2016, 2017. Então, normalmente vem uma obra atrás de nós. As obras que a gente fez ano passado, ali em 2015, e assim vai. Então, não existe isso. Qual o prefeito, qual o secretário que não quer fazer um monte de obras todos os dias, toda hora? Só que existe uma burocracia. Existe um planejamento. Eu não posso fazer igual aconteceu nas ruas da Vila Corte, que aí eu tô tendo que refazer. Se você for na rua 1, na rua 2, na rua 4, na rua 5, nós tivemos que quebrar o asfalto todo que algumas gestões passadas fizeram. Por quê? Só apontaram o asfalto. Não tem um bueiro na rua. Não tem uma drenagem na rua. E aí, o que que acontece? Quando a gente canalizar o valão da Rua 11, essa água vai escoar pra onde? Então, é muito simples a gente pegar uma rua, pegar ela e jogar as faltas de qualquer jeito. Mas nós não estamos fazendo assim. A gente tá fazendo um projeto de forma certa e adequada. A gente tá fazendo a drenagem da rua, a gente tá fazendo a calçada, a gente tá fazendo uma base decente. E agora a gente teve que gastar quase 800 mil abrindo várias ruas da Vila Corte pra poder passar a manilha porque não tinha um bueiro nas ruas. Então, a gente teve que refazer tudo. E vale acrescentar também que essas obras de projeto do governo do Estado, por exemplo, que são obras eleitoreiras, a gente sabe, pra campanha de deputados, de governadores, e funciona assim mesmo. O cara vem aqui, joga o asfalto, não tem manilha, não tem drenagem, não tem nada, porque é o que a gente chama de obra eleitoreira, que é pra agradar o eleitor, né? E depois você fica com problema. Depois fica com problema. Então, assim, graças a Deus a gente entrou aí. A gente, quando assumiu o município, tinha o bairro da Vila Corte e o centro com asfalto, algumas ruas ainda não. Fizemos algumas ruas na Vila, fizemos Zé Carlos Pereira, fizemos um morro, que tem ali perto da 19, que ninguém conseguia dar jeito, no morro, a gente fez com o concreto, asfaltando todas as ruas da ampliação, sem exceção, asfaltando várias ruas do Pinhão, Santo Antônio, algumas do Bandeirante 1, já temos algumas do Bandeirante 2. Então, assim, em oito anos a gente fez, se você comparar que em 16 tinha só o centro e um pedaço da Vila asfaltada, a gente já fez o dobro do que foi feito. E vamos fazer muito mais. A gente está com um projeto agora, de um recurso que, se der tudo certo, eu não posso antecipar, a gente vai fazer todas as ruas do Bandeirante 1 e 90% do Bandeirante 2. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, tem? Aliás, eu quero agradecer as pessoas que estão deixando aqui os comentários, as perguntas, a gente vai ver se consegue atender a pergunta de todos que estão deixando aqui, agradecer os amigos que estão nos acompanhando, lembrar que o nosso programa Entrevista, aqui pelo canal Com Leste Notícias, tem aí como parceiros a Conect Internet, a CDL de Itanguá, a Pestana Info, o Estúdio Imagem e Ação e a Chapela Modas são parceiros nossos aqui, o programa Entrevista vai sempre ao ar, às sextas-feiras, por volta de 10 da manhã, e a gente está recebendo hoje aqui o Felipe Matos Monteiro, secretário de Obras, Cultura e Turismo da cidade de Itanguá, para um papo aqui, essas muitas perguntas sobre obras que estão chegando aqui, secretário, significa que realmente tem bastante coisa para terminar e para inaugurar. Tem bastante transtorno até, a gente pede à população, ontem eu recebi um questionamento do vereador, poxa Felipe, tem uma senhora me mandando aqui que a rua dela começara a fazer a obra, mas ela não está conseguindo sair, e aí o que a gente pede para a população? Não tem obra sem transtorno, a gente tenta minimizar os transtornos, nesse caso específico, a gente está fazendo uma calçada, e aí você faz um corte, e você vem aterrando a calçada, só que o terreno da senhora era muito mais alto que a calçada, então até que a gente faça essa calçada, ela vai ter uma certa dificuldade de entrar a pé na casa, mas tudo é para melhorar o bairro, lá não tinha nada, agora tem água, tem esgoto, tem calçada. Tem muita coisa que eu tenho a impressão que nunca fizeram obra em casa, né? É difícil. Reforma o quarto para ver, meu irmão, dá uma pintura no quarto que você dorme, para você ver se você consegue ver. É complicado. Tem muita coisa realmente para a gente terminar, a gente está aí lutando, está terminando, aí eu estou sempre, todos os dias na rua, mas pode ter certeza que a gente vai terminar todas as obras que a gente iniciou, e vamos iniciar ainda pelo menos mais umas 10 a 12 frentes de obras esse ano ainda. Tem uma pergunta aqui do Maicon, aliás um abraço para o meu amigo Maicon Vieira, que sempre me acompanha nas minhas postagens aí, sempre comenta e tal, e eu vou fazer primeiro essa pergunta dele aqui, secretário, porque é geralmente um questionamento de várias pessoas, né? Ele diz aqui, como que pode uma pessoa ocupar três secretarias? É difícil entender coisas de tanguá, e isso acontece em várias prefeituras, né? Secretário disso, disso e disso, então, o senhor é secretário de obras, turismo e cultura, né? Às vezes a pessoa acha que você recebe três salários, porque ocupa três secretarias, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Maicon, é complicado, é difícil, por isso que às vezes eu saio daqui 11 horas da noite, ontem eu saí às 10h40, hoje às 7h30 da manhã eu já estava aqui, e... Ainda tem esses chatos pedindo para dar entrevista? Não, mas é assim mesmo, a gente tem que fazer coisa correndo, eu estou aqui já nervoso, porque eu já sei que eu tenho muitas outras coisas para fazer, mas, a gente tem que se desdobrar, cara, a gente tem que correr atrás, não adianta você ter um secretário na pasta que seja um secretário ineficiente, às vezes a gente tem uma equipe boa, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma excelente equipe na secretaria de obra, uma excelente equipe na secretaria de cultura, e isso fortalece e me ajuda a fazer um trabalho. Então, assim, a gente sofre, a gente tem que chegar aqui às vezes 8h, 8h30, 7h, 7h30, sair daqui 10h, 11h da noite, porque a demanda da secretaria de obra é muito urgente, eu recebo ligação e mensagem todo dia falando que tem um buraco na rua, que a lâmpada queimou e que a gente tem que fazer isso e a gente tenta atender da melhor forma possível, às vezes eu saio daqui com o meu diretor de iluminação público, Luiz, 11h da noite, 10h da noite, marcando lâmpada para fazer no dia seguinte. Então, realmente, é difícil, é complicado, mas a gente se desdobra, trabalha o dobro para poder dar conta, se tivesse 3h, secretaria, tem que trabalhar o triplo, mas a gente está aí sempre à disposição, correndo atrás para tentar fazer o melhor. Eu quero mandar um abraço aqui para o Sidney Moura, que diz aqui o seguinte, quando nos conhecemos ainda fazia faculdade de Direito, lembra? Eu ainda era diretor do Teatro Municipal João Caetano de Itaboraí. Conheço muita coisa. Deixar um beijo, um abraço aqui para a rapaziada de Itaboraí que está nos acompanhando aí também. O Carlos Silva, bom dia. Falando da Festa da Laranja, eu queria saber quando a tenda dos agricultores vai sair do papel, pois só tem colunas há anos, quando vão melhorar as ruas, esse mês quebrei a mola do meu carro exatamente pelos buracos, sobre a praça do lago, a academia, que academia, é só andar em Danguá que verá como estamos abandonados. É revoltante, diz aqui o glorioso Carlos Silva. Então vamos lá, vamos por parte do Carlos. A questão do mercado foi aquela que eu expliquei. Ele começa com a parte da laranja, né? É, o mercado que ele falou lá no balcão do produtor é a parte que eu falei da obra que a gente teve que chamar. Eu só te interromper rapidamente para dizer que a gente recebeu aqui no Coleste Notícias a secretária de Agricultura Cláudia Milão, a gente conversou sobre isso, a gente falou sobre aquela questão dos valores que a galera de Danguá acha que é alta, 296 mil por conta aí da questão do selo da laranja de Danguá e essa entrevista está disponível no meu canal no YouTube, está disponível aí nos arquivos do Coleste Notícias. quem quiser acompanhar passa, dá uma andadinha aí para trás na timeline da nossa fanpage que a entrevista está lá disponível. Mas segue, secretário. Então vamos lá, respondeu o Carlos. Festa da Laranja e o agricultor ali. Então, a festa da laranja vai ser agora dia 27, dia 28 lá no bairro da Poça a gente está preparando toda a área lá graças a Deus está tudo ok uma parceria com o Ministério do Turismo tudo seguindo o fluxo normal. A tenda dos agricultores eu sinto muito orgulho de ter junto com a secretária de agricultura e o antigo secretário Ailton e a nossa equipe de ter elaborado esse projeto porque se vocês lembram a tenda era uma balona de circo que ficava voando com vento num terreno ao lado da antiga cajoma e não tinha estrutura nenhuma ali. Então era uma lona que ficava voando para lá e para cá toda vez quebrava e não tinha estrutura nenhuma e a gente não vamos nos sensibilizar inclusive o terreno era um terreno que nem era alugável nem era nada uma briga na justiça tem até uma confusão tem até uma confusão então o que a gente fez? A gente sensibilizado entendendo que a gente tinha que priorizar o nosso agricultor a gente comprou um terreno está comprado está pago está com registro no nome da prefeitura conseguimos fazer um projeto para construir um mercado produtor como a gente tinha falado conseguimos a aprovação do recurso com Brasília começamos a obra e a empresa que ficou a obra do Rio faliu fechou e aí a gente teve nesse fluxo aí quase dois anos parado para conseguir chamar a segunda colocada que começou a obra e agora deve receber um recurso deve retomar a obra aí nas próximas semanas então essa é uma daquelas que nós teremos concluídas esse ano? com certeza essa é uma das obras que a gente vai ter concluídas esse ano do agricultor isso aí a segunda pergunta do Carlos era com relação a pracinha falou que é a pracinha lá do Chaparei a Praça do Lago que é que nós já falamos aqui é a Praça do Lago que a gente falou a gente colocou uma academia junto com o pessoal com o governo do estado mas a gente coloca hoje depredo amanhã a gente coloca hoje depredo amanhã se a população não ajudar a gente cuidar realmente vai estar sempre muito ruim um cuidando e vários quebrando é complicado perfeito então a academia chegou a ser colocada sim a inauguração e a gente já fez manutenção nela mais de 15 vezes e aí vai quebrando vai quebrando igual os brinquedos a gente colocou os brinquedos e já quebraram a gente já colocou de novo já quebraram de novo agora eu vou recolocar essa semana de novo vamos ver quanto tempo vai durar e aquele laguinho ali é possível voltar a atividade dele ou tem alguma questão ali de estrutura que é trabalhar na verdade você fazer um lago é muito bonito todo mundo tem foto do dia da inauguração e do mês seguinte depois de um mês aquilo ali para fazer uma manutenção para você cuidar é obra de que não tem funcionalidade e a obra vai ficar bonitinha a gente não está aqui para fazer a obra ficar bonitinha eu estou aqui para fazer uma obra que vai realmente trazer um benefício para a população esteticamente é legal mas acaba sendo um gasto que adianta você estar todo bonito por fora fazer a sua maquiagem e por dentro você está tudo ruim então não adianta então o que a gente está trabalhando aqui na cidade vamos esquecer a maquiagem vamos parar de inaugurar a pedra fundamental vamos parar de inaugurar botar três lâmpadas debaixo do viaduto e botar uma placa para inaugurar a iluminação decorativa do viaduto que é muito mais cara a placa do que a lâmpada e vamos fazer mobilidade urbana vamos construir calçada vamos levar água vamos levar esgoto vamos construir ponte vamos botar merenda na escola vamos botar médico no pôr de saúde vamos inaugurar a clínica que foi construída e quando a gente chegou não tinha nem iluminação a gente que teve que botar a ampla a Enel na época a ampla na época para instalar que não tinha nada então assim eu acho que já passou o tempo de ficar muita inauguração inauguração de pedra fundamental fazendo a maquiagem pintando só a escola e deixando tudo ruim o que adianta a escola estar pintada se não tem merenda não tem professor não tem nada então a gente está fazendo ao contrário a gente está botando o professor está botando a merenda já compramos agora recentemente a gente comprou ar-condicionado ventilador fogão geladeira tudo novo para todas as escolas e agora a gente vai começar o trabalho de pintura das escolas mas antes a gente criou o plano de cargo para os professores o estatuto que ninguém tinha aí agora a gente melhorou o salário nossos professores 90% deles menos os professores auxiliares eles ganham quase o dobro do piso nacional então o piso nacional se você dividir ele por 40 horas dá 60 e poucos reais a gente paga 110, 115 para o professor que entrou agora se ele tiver 3 anos 6 anos 8 anos para a seleção ele ganha muito mais a gente sabe que tem muitas outras coisas a fazer a gente tem que plantar leite um terço outras coisas mas a gente está dando uma estrutura que nunca teve então assim não adianta eu quero que fique aqui o meu meio-fio pintado o que adianta se o meu meio-fio está pintado se não tem água na sua casa se não tem esgoto na sua rua eu quero um laguinho para que você quer um laguinho se não tem merenda na escola se não tem remédio na clínica então assim a gente elegeu as prioridades as prioridades para o município funcionar a nossa clínica hoje ela atende mais gente de Itaboraí do que de Itauguá a gente atende até algumas pessoas de Rio Bonito então não é não é o ideal hoje a gente ter um monte de coisa bonitinha e não ter na hora que você for no hospital não ter um remédio na hora que você for no post-saúde não ter um médico então assim a nossa ideia é vamos fazer o que realmente tem que ser feito e deixa essa maquiagem para depois agora a gente tem que fazer a prioridade uma queixa também em relação a funcionalidade e a manutenção é em relação a quadra lá na Moura Conceição a nossa juventude chamada que também foi inaugurada foi inaugurada como eu costumo dizer cantada em prosas e versos e hoje o pessoal reclama da funcionalidade de falta de manutenção do espaço que está sendo abraçado pelo tráfico e tal que planejamento que existe para lá secretário então na verdade é um é o nosso problema de depredação de destruição do patrimônio público hoje a gente sabe como é que está feito lá na praça sabe quais são os problemas da praça nossa equipe da obra já fez um levantamento do que tem que ser feito inclusive a gente já começou uma conversa com a comunidade local e a comunidade abraçou a ideia da gente fazer uma reforma em conjunto com eles a gente vai fazer um mutirão ali com o pessoal que mora na comunidade ali que o pessoal fala das baixas outro da Lido Alvado então essa essa comunidade já abraçou a ideia inclusive a gente combinou com eles que a gente vai reformar com eles e eles vão nos ajudar a tomar conta porque não adianta é a mesma conversa que a gente está tendo ao tempo a gente conserta hoje quebra-mãe a gente conserta hoje quebra-mãe o recurso que eu vou gastar consertando aquela quadra eu podia estar construindo uma outra coisa mas aí eu vou ter que voltar para lá para consertar então assim naquela quadra específica a gente já conseguiu ter um entendimento com a população ao redor e eles já estão começando a entender que eles têm que nos ajudar a tomar conta porque senão vai ficar sem lâmpada quem está jogando? são eles vai ficar com o telhado quebrado porque jogaram pedra porque soltaram bomba quando chover quem vai ficar sem jogar bola? são eles então eles já entenderam isso a gente já conversou bem o pessoal está bem disposto a ajudar a gente a fazer e a gente crê agora que no mês de agosto a gente vai estar começando a reformar aquela quadra lá junto com a comunidade um dos raios-x que a gente percebe nesse programa entrevista aqui é a necessidade premente da prefeitura trabalhar aí com a questão da conscientização das pessoas em relação a depredação do patrimônio público que na verdade a praça não é do Valver do Felipe ou do secretário ou sei lá de quem for nem do Bolsonaro a praça é nossa o espaço é nosso é coletivo e a gente precisa ter essa noção quero mandar aqui um abraço para a Ceia Pontes mandar um abraço aqui para o Elias Nanitala grande colega de trabalho o Mário Vereda faz uma pergunta aqui sobre a quadra as obras da quadra da Vila Cortes a segunda colocada da licitação diz aqui ele deixa eu ver se eu consigo abrir aqui peraí Mário já já não deveria ter terminado a obra já há bastante tempo sobre a cobertura de uma das quadras também colocaram os ferros e não terminaram gostaria de saber o que aconteceu quadra da Vila Cortes na verdade Mário é um convênio para duas quadras a quadra de Pitangas e a quadra da Vila Cortes é tanta obra que eu até esqueci de mencionar ela você está vendo deve ter esquecido de mencionar mais umas 20 obras já que o senhor falou em Pitangas o Zunzu diz aqui bom dia a quadra esportiva do colégio em Pitangas está parada desde 2014 tem previsão de terra mesmo já que o senhor falou matava as duas as duas perguntas esse é um convênio um recurso que a gente conseguiu um deputado para reformar as duas quadras a gente fez o projeto aprovou começamos a obra das duas quadras e aconteceu o mesmo problema a empresa que ganhou era uma empresa de Casimiro de Abreu e ela começou a fazer a obra faliu sumiu e a gente tentando notificar e vai, não vai vai, não vai vai, não vai e perde esse tempo aí de um ano porque eu não posso a empresa sumiu eu puxei uma segunda eu tenho que conseguir notificar abrir o prazo de resposta existe um protocolo de andamento existe uma burocracia enorme que a gente até como gestor público gostaria que isso mudasse a lei de licitação é uma lei muito burocrática a portaria que regulamenta convênio é muito burocrática por isso que agora o governo federal está começando a criar os repasses fundo a fundo que já estão fazendo com a ação social e com a saúde que está acelerando mais essas obras acelerando mais os investimentos no município então o que aconteceu essa empresa quartier faliu e a gente foi chamar a segunda colocada e a segunda colocada não aceitou fazer a obra pelo preço da primeira então passou aí um, dois anos três anos a gente teve que refazer o projeto inteiro apresentar para a Caixa Econômica para a Caixa Econômica veio vistoriar já falou, olha isso aqui está deteriorado porque já tem três anos então vai ter que refazer e aí agora a gente está aguardando a aprovação da Caixa Econômica para fazer uma nova licitação para que a gente consiga concluir essa quadra lembrando que são duas quadras na vila é uma só da vila que vai ser coberta e uma de Pitambas a segunda quadra da vila dentro desse recurso único para as duas a segunda quadra da vila está na mesma licitação da canalização quando a gente canalizar aquele rio ali vai ser feita uma praça e essa empresa vai reformar essa segunda quadra então é essa que provavelmente daqui uns 15 dias já deve ter retomado então essa quadra da sinalização é possível até que fique pronta antes dessas outras sim, a quadra da canalização em virtude dessa explicação técnica que você está pensando aqui provavelmente a gente aí deve conseguir fazer essa licitação dessa quadra nos próximos três meses para a gente começar essa obra aí no final do ano para o início do ano que vem lembrando que é uma obra muito rápida a empresa sem a empresa ganhar se for uma empresa certa uma empresa correta que tem recurso dois meses ela acaba nós estamos falando de quadra coberta ou apenas a quadra? quadra coberta quadra coberta espécie de ginásio quadra esportivo sim e o que acontece muito nos municípios essa dificuldade é que além de licitação ela é muito ampla às vezes vem uma empresa lá de sei lá longe lá de Rio das Ostras parte de uma licitação aqui e o cara não tem condições de fazer a maioria das nossas obras paralisadas a gente está falando mercado produtor tivemos que chamar segunda quadra tivemos que chamar segunda outra quadra tivemos que então assim as empresas vêm participam de uma licitação somem e gera para a gente um ou dois anos de prejuízo que a gente não consegue incluir as obras e essas empresas todas estão respondendo ao processo vão ficar em donas nenhuma delas pode mais participar de licitação de tanguá porque não cumpriu o que ela veio a fazer diante do que o senhor está dizendo eu percebo que existe aqui também uma falência nessa comunicação institucional da prefeitura com a população até para poder esclarecer esses fatos será que a prefeitura só colocar aqui uma pimenta na nossa conversa será que a prefeitura não está comunicando mal não precisava investir um pouco mais nesse setor de comunicação eu até sei uma história do folclore político que o prefeito Valder não gosta desse tipo de investimento ele acha que pode ser investir em comunicação pode ser uma casca de banana no trajeto dele mas eu percebo aqui pelas explicações técnicas e muito razoável que o senhor está apresentando que isso poderia ser comunicado de repente às lideranças comunitárias aos bairros às vezes até o próprio vereador que eu vejo na câmara de vez em quando fazendo uma reclamação ou outra por desconhecimento às vezes não é só maldade do cara porque o cara quer ser oposição às vezes é porque ele realmente não está sabendo determinados trâmites a gente não está falhando nessa comunicação institucional não confesso que a gente poderia estar melhor bem melhor mas alguns vereadores até nos ajudam tem uns vereadores bem atuantes que dizem pô Felipe por que aquilo lá está ruim aí você chama mostra o processo olha só está assim você quer ir lá na caixa comigo a gente vai junto e eles acabam passando a população mas eu também vejo que a gente está no momento dessas mídias que as respostas são muito rápidas de da gente criar problema com tudo então um exemplo é muito melhor que a imagem que seja passada nas mídias não está funcionando está tudo muito ruim e pronto acabou a prefeitura é uma merda e está tudo ruim aqui meu município é uma droga isso vende muito mais do que você realmente entender qual é o problema então você pega você faz uma postagem não é na mídia social você faz uma postagem olha que legal essa criança ganhou um prêmio porque ela é de Itanguá e ela ganhou um prêmio de estudante do ano e foi a melhor redação você vai lá alcance duas mil pessoas aí você bota lá o cara tomou dois tiros na cabeça alcança 300 mil pessoas então assim hoje o que se sobressai mais é as pessoas criticando falando mal e muitas das pessoas criticam porque a outra criticou sem nem saber o que está acontecendo muitas pessoas às vezes nem correm atrás para entender um problema só falam assim está uma merda mesmo pronto então assim realmente a gente precisa dessa complicação até agradecer a oportunidade de estar falando para o público aqui da cidade e a gente está sempre à disposição a secretaria estava aberta eu fico na rua às 20 até 9 10, 11 horas da noite para poder tentar passar para o povo realmente cada problema e tentar resolver o mais rápido possível eu quero aqui agradecer o Zunzum que ele está aqui inclusive obrigado secretário pela resposta eu acredito no seu empenho e para o jornalismo os moradores de Pitangas aguardam ansiosamente pelo término aí mandam um abraço eu quero agradecer aqui o Zunzum também a participação dizer para as pessoas que a sua pergunta que por acaso eu não leio aqui é porque o Facebook de vez em quando some com as perguntas e depois que a gente desliga aqui a live vai ver várias perguntas saudações eu também ao mesmo tempo que eu estou conversando com o secretário estou compartilhando em outros espaços também o link da entrevista aqui da live e isso acaba também quando eu volto para a filmagem aqui original algumas perguntas passaram que eu não consigo ver na hora então a gente pede desculpas por essas questões técnicas aí fala porque o nosso amigo Zunzum ele às vezes também é um cara muito questionador mas com questões coerentes e uma vez ele me perguntou um tempo atrás ele falou da área de transporte na cidade ele me perguntou com relação não foi a mim não ele fez uma postagem eu até conversei com ele o prefeito disse que ia ter linha de transporte passando em Pitangas e realmente a gente tem tentado nós fizemos três licitações para a linha interna de ônibus não deu ninguém trocamos para a van fizemos três as três eram desertas ou seja não há interessados em explorar o transporte no município essa questão de ou van ou de ônibus então realmente a gente tentou várias vezes mas não conseguiu e aí a nossa ideia agora é ver se a gente consegue adquirir um ônibus com recurso próprio da prefeitura para a gente tentar fazer essa linha já que nenhuma empresa e nenhum permissionário ninguém nem pessoa física se interessou em vir explorar eu quero até aproveitar a oportunidade secretário para dizer que algumas perguntas nebrálgicas aqui da administração pública entre elas o transporte eu não queria nem entrar nessa seara aqui porque depende de muitas explicações técnicas questões protocolares situações que envolvem o governo do estado envolvem a responsabilidade de outros entes e a gente levaria um programa inteiro só para tratar do assunto transporte por exemplo o assunto meio ambiente por exemplo as queimadas da serra do pardozão que a galera reclama isso tudo levaria bastante tempo para a gente informar realmente a população por isso que eu estou primeiro falando aqui de obras falando de cultura e turismo que é a pasta efetivamente uma outra observação que o senhor fizer começa agora perfeito mas eu deixo até o espaço aberto aqui para voltarmos a conversar sobre esses assuntos que eu acho que são importantes a título de informação da população mesmo e voltando aqui a secretaria de obras eu vejo às vezes uma reclamação também aqui em tanguá em relação à iluminação pública troca de lâmpadas e tal o senhor pode falar sobre isso como que funciona esse serviço especificamente porque eu conheço um pouquinho quem me conhece lá de Rio Bonito sabe que eu sou o cara mais chato da cidade criticando reclamando do prefeito cobrando e tal mas eu sempre gosto de me informar do funcionamento técnico daquilo ali para a gente não falar bobagem como é que funciona esse detalhe dá uma explicação técnica para a gente se tem uma coisa na secretaria de obra que funciona perfeitamente é a questão da iluminação pública esse eu acompanho sempre estou junto 24 horas essa semana teve uma eu tenho permita só interromper o senhor para dizer o seguinte eu entrevistei aqui o Felipe charada esse daqui só que o Felipe da Connect Felipe disse que teve uma reclamação uma vez de um cliente da Connect o cara estava reclamando que a internet dele não estava funcionando e tal o cara botando isso no Facebook na mídia social escolhe a banda Connect e tal e falou meu irmão olha só vai lá e vê o que está acontecendo ele dono da empresa determinou que um grupo fosse na casa dele e aí quando chega lá você sabe o que era o sujeito não era cliente da Connect ele era cliente de outra empresa é difícil são certas situações eu já vi por exemplo queixas lá em Rio Bonito o cara reclamando da iluminação pública e tal e aí eu mesmo tomo a liberdade de ligar para o secretário de obras o cara falou assim Flávio não tem nenhuma reclamação aqui é é complicado mas sim então sim a questão da iluminação pública esses dias teve uma queixa lá no Bandeirante 1 9 horas da noite eu falei não é possível vamos verificar peguei a equipe da iluminação fui lá 182 lâmpadas que nós plantamos duas apagadas então as vezes quando você vê uma lâmpada apagada na frente da sua casa você fala está tudo apagado bom, está apagado aquela e as vezes a gente começou depois que eu assumi a gente começou a não fazer trabalhos políticos começou a fazer um trabalho de planejamento técnico o carro da iluminação pública ele leva muito tempo de deslocamento de um ponto até o outro e até ele botar o equipamento no chão e a pessoa subir então como é que era sempre feito ah, fulano pediu para fazer duas lâmpadas na avaliação três na Vila Corte e uma no Pinhão num dia eu trocava cinco lâmpadas porque o deslocamento era muito grande então nós paramos de fazer isso hoje nós vamos atender o bairro hoje nós vamos atender o bairro independente quem pediu foi A, B, C ou D aí o que a gente faz no dia anterior? ontem a gente estava fazendo isso em Duque a gente vai no dia anterior tem um aplicativo assim, no nosso dia o referenciamento a gente passa na frente de todos os pontos que estão apagados vai marcando um por um que está apagando todas as ruas só vai quando faz todas as ruas do bairro passa um por um por um por um e a equipe no dia seguinte recebe aqui e ela vem parando os pontos e vem trocando todos a gente passou ao invés de trocar sete ou oito pontos por dia a trocar vinte e vinte e cinco por dia então a gente começou a a a a a acabar com essa demanda e melhorou demais o serviço de iluminação tem vários pontos a pagar? tem mas se você for parar para olhar não chega a cinco por cento da cidade tem um município que está com cinquenta a pagar e assim eu fiz hoje vamos levar dois dias para fazer o bairro da ampliação município igual eu bonito que não está prestando serviço por conta de uma série de questões então você chega aqui ampliação fizemos a ampliação hoje trocamos lá dezoito lâmpadas amanhã eu vou fazer Vila Corte mas pode ser que nesse amanhã queime uma lâmpada da ampliação que a gente fez no dia mas não a gente queimou uma outra eu não posso voltar para lá no mesmo dia porque senão a gente não consegue rodar a cidade e aí o que a gente tem feito às vezes nossa equipe tem trabalhado no sábado a equipe é própria? a equipe é própria a gente quando a gente entrou aqui tinha um carrozinho adaptado pequeno que a ideia foi do senhor Jair o senhor Jair tinha comprado adaptado um carrinho e aquele carrinho não dava conta o carrinho quebrava toda hora o carro 80 e pouco 90 e pouco e a gente juntou recursos e comprou um caminhão enorme mais de 200 mil adequado bonito então a gente conseguiu trabalhar com essa parte de iluminação com recursos próprios nos outros municípios gastando cinco vezes mais do que a gente para fazer menos do que a gente faz então hoje como é que funciona a gente faz um bairro pessoal tem até prefeito preso aí na nossa reunião ou foi preso acho que é a pessoa São Gonçalo que o problema é com a iluminação pública tal da Hashimoto então a iluminação pública é uma situação complicada então e aí a gente faz um bairro faz outro bairro faz outro bairro e normalmente tira um dia na semana para a gente fazer o que a gente denomina cata cata então poxa a gente saiu da ampliação poxa eu só vou voltar para a ampliação daqui a 15 dias 20 dias porque eu vou ter que rodar o todo mas então nesse dia da semana no cata cata vamos dar prioridades de bairro que a gente já fez há muito tempo então a gente vai lá faz dois anos treinando então assim a nossa equipe ela faz tudo redondinho se você pode eu convido qualquer um que quiser andar comigo qualquer um eu entro no carro de noite vamos andar se você achar mais de 10% do bairro pagado eu paro para fazer tudo na hora não tenho esses dias a gente foi fazer um piano 498 lâmpadas que tem o bairro do Pião 12 apagadas isso é muito 10% daria quase 50 lâmpadas 520 tinha 2, 3% do Pião então assim a gente faz hoje pode ser que outra queima amanhã a gente vai levar às vezes 15, 20 dias para chegar porque a gente tem uma equipe e essa equipe realmente dá conta os prazos são adequados a Enel fez um censo agora e mandou uma carta para a gente de parabenização que foi o único município do estado de Rio de Janeiro que ela verificou todo que só tinha uma lâmpada acesa 24 horas e para ela ter a lâmpada acesa para ela é melhor porque ela vai cobrar para a gente como se aquela lâmpada tivesse para ela dizer isso então assim realmente ficou muito satisfeito então assim a iluminação pública na cidade ela é muito boa a nossa equipe de concursados tem um comissionado ela atua quando eu peço para eles sábado eles vão sábado e a gente começou a ter um problema Flávio na verdade foi uma solução a área da CERCI tem uma briga da área da CERCI porque não arrecada arrecada não arrecada faz não faz então ela estava uns 3 anos nessa briga então o prefeito determinou a gente o seguinte vamos esquecer isso tudo é área da prefeitura então a partir de agora a gente começou em fevereiro faça inclusive a área denominada da CERCI mesmo que as pessoas não recolham a contribuição de iluminação pública então isso gerou para a gente nesse período de março até agora uma demanda muito grande porque tinha iluminação lá que tinha 3, 4 anos sem fazer então a gente realmente deu uma diminuída no ritmo de fazer os outros bairros porque lá é tudo diferente lá a gente tem que entrar eu tenho que trocar o reator eu tenho que trocar a lâmpada eu tenho que trocar a fotocelua eu tenho que trocar o que é diferente não era o seu serviço até então você tem que e adequar a uniformidade que você tem então e era tudo diferente então a gente teve uma demanda maior agora a gente perdeu um pouco de tempo fizemos todo o bairro de Ducos para não dizer que não fizemos todo o lado da frente de Ducos que é Itaboraí a gente já fez alguma mas faltam 6 lâmpadas lá ainda para trocar ainda vamos fazer e agora a gente vai finalizar o lado do bandeirante 2 que faltou um pedaço da área da CERCI para a gente fazer na próxima semana a gente vai entrar vai fazer a área da CERCI e aí vão estar retornando com a equipe para a área normal a gente vai fazer pneu ampliação centro mangueira minha gente você está ligado aqui no programa Entrevista aqui no nosso canal Colégio Notícias agradecendo os amigos que estão nos prestigiando acompanhando aqui o nosso papo o programa Entrevista recebe hoje Felipe Matos Monteiro secretário de Obras Cultura e Turismo do município de Tanguá e lembrando aqui que o nosso canal o nosso papo o nosso programa aqui tem aí como parceiros a CDL de Tanguá Connect Internet a Chapela Modas o Estúdio Imagem e Ação e a Pestana Info um abraço aí para esses parceiros nossos se você é meu amigo empresário e comerciante quiser ser parceiro nosso aqui também fica à vontade só falar aí com o meu amigo Pedro Aguiar com o Juan Menezes rapaziada que está por trás das câmeras aí e nos ajudam a tocar esse projeto aqui que é na verdade o projeto embrionário de uma TV aqui na nossa região que nós estamos planejando aqui em parceria com a Connect Internet uma iniciativa do meu amigo Felipe Flores que é o comandante da Connect Internet e aos poucos nós estamos tentando dar tornar realidade esse sonho e as entrevistas e os programas já estão rolando eu quero mandar um abraço aqui para o glorioso Playboy presidente da Câmara de Tanguá deixou aqui o seu comentário bom dia quero deixar aqui os meus cumprimentos primeiramente aos espectadores do Colégio de Notícias e estender esses cumprimentos ao pessoal da redação meu amigo Juan Menezes Flávio Azevedo Pedro Aguiar Flávio gostaria de parabenizar por sua atuação como secretário e por todos os esclarecimentos dados passa por aqui também o glorioso Tony Veloso dizendo o seguinte me precavendo para que minha pergunta não se esvaia porque eu falei para que pode desaparecer a pergunta porque alguns contratos da Secretaria de Obras não constam no portal de transparência da Prefeitura muitas vezes achamos apenas aditivos e renovações mas nunca o contrato detalhado outra observação é sobre a falta de nome das obras serviços e afins do próprio portal apenas números sem fim dificultando em muitas pesquisas até 2016 todas eram descritas por extenso hoje não mais por que dificultar o acesso à transparência questiona aqui o Tony Veloso Tony bom saber não tinha conhecimento disso até porque o portal da transparência ele não é gerido pela Secretaria de Obras ele é gerido pela Secretaria de Governo com a equipe da comunicação da Prefeitura vou levar ao conhecimento deles não tem por que ter isso porque hoje como é que funciona a estrutura para montar o portal da transparência os contratos todos são digitalizados e encaminhados para a Secretaria de Governo então deveria estar tudo no ar bom saber disso eu vou inclusive mandar uma mensagem hoje para a Secretaria saindo daqui eu vou direto lá para descobrir por que não está assim não, sinceramente não tenho conhecimento disso bom saber se não voltar até se não tiver normal até segunda até essa feira eu peço a gente de contato para a gente poder botar no ar isso agradecer o Tony aí ao questionamento vou falar um pouquinho de política aqui secretário queria falar sobre a relação o poder executivo com o poder legislativo acompanho de vez em quando quando posso quando não estou lá na Câmara acompanho a transmissão pelo Facebook das sessões da Câmara e a gente tem lá um vereador chamado José Rosendo Pacheco o vereador Juninho que é muito crítico muito incisivo em suas colocações e percebo que ele bate bastante ao longo do seu mandato sobretudo na Secretaria de Educação a nossa amiga Valquíria o seu Breno do Bem Ambiente faz sempre apontamentos em cima dessas duas secretarias e assim não quero nenhuma análise sobre o vereador logicamente que o senhor não ficaria à vontade para fazer isso mas como que essas críticas que chegam da Câmara Municipal dos vereadores seja de oposição seja de situação elas são absolvidas pelo poder executivo como que se é trabalhado tem alguém lá coletando essas informações passando isso eu acho extremamente importante por vezes você percebe que tanto o governista quanto o cara da oposição faz inclusive a gente sabe que tem aquela crítica rasteira que tem o intuito do cara aparecer mas por vezes nós temos situações que são apontadas extremamente importantes e relevantes a ter alguma resposta do poder executivo como é que no seu caso por exemplo como que o senhor recebe essas críticas e como responder a essas situações então Fábio na verdade institucionalmente os vereadores fazem lá as indicações as requerimentos que chegam na Secretaria de Governo mas eu falo mais aquela conversa de plenário da tribuna da Câmara e aí a Secretaria de Governo passa pra gente essas demandas e a gente toca com relação às outras eu particularmente eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores não interessa se é oposição ou se não é às vezes um vereador não vem falar comigo porque ele não quer porque é oposição mas o assessor vem então assim eu fico no zap o dia inteiro com os vereadores conversa eu digo pô Felipe tem que ver isso aqui vamos ver aquilo lá então normalmente eu atendo chamo a equipe vou junto com o vereador olho a área ver o que tem que fazer a gente vai lá a agenda pra fazer um dia pra fazer no outro então assim comigo graças a Deus na Secretaria de Obre e na Secretaria de Cultura e Turismo a gente tem um excelente relacionamento a você aquelas situações que na verdade é só expõe lá pra que você falou que é só pra gerar mídia gerar público e você vai na vida real não tem nada pra ser resolvido então assim normalmente essas situações mas comigo quase nada é nesse sentido graças a Deus as críticas são realmente que tem alguns serviços pra serem feitos a gente às vezes o vereador fica numa ânsia de tentar atender a comunidade dele com uma coisa que a gente também quer atender mas às vezes não tem condições financeiras ou não tem condições de habilidade técnica e a gente acaba fazendo um outro paliativo tentando ajudar de outra forma mas graças a Deus nas minhas secretarias que eu estou atuando agora as minhas pastas são críticas bem construtivas e a gente senta sempre junto com os vereadores ele vai pra rua e tenta resolver Perfeito Bom, ainda falando desse universo político secretário governo federal e governo do estado nós tivemos uma guinada uma mudança de paradigma mesmo na condução do país na condução do governo do estado eu estava ontem assistindo aquela apreensão importante lá na Maré com um monte de guarda-chuva que foi preso apreendido pela polícia militar e polícia civil apreenderam lá vários guarda-chuvas várias furadeiras segundo o pessoal da mídia grande que tem um coração vermelho e o governador bancou dizendo que se enfrentar a polícia vai haver um enfrentamento de volta o presidente Bolsonaro também tem tem tido uma postura diferente para o senhor ver essa mudança de paradigma a análise que o senhor faz de governo federal e governo estadual questão da segurança a gente espera que realmente isso saia da região metropolitana saia do Rio de Janeiro que é onde é o foco alcance e alcance a gente aqui da região metropolitana mais pra longe alcance as pequenas cidades que eles dêem condições é um pessoal da polícia civil que está aqui hoje parceria da prefeitura ajudando correndo atrás da polícia militar a gente sabe de todas as dificuldades a gente senta junto ajuda a reformar uma viatura a gente fez aí junto com a Connect junto com os empresários essa parceria de colocar câmeras na cidade então a gente espera que realmente isso saia de lá e venha pra cá que a nossa equipe de segurança daqui é boa só que ela tem que ter estrutura as pessoas tem que ser esse respaldo que a gente está percebendo lá na capital que eles cheguem que eles cheguem aqui pra gente se chegar aqui pra gente e com relação ao conjunto aí do sem falar da parte de segurança ou da parte do país a gente espera ninguém vai torcer contra o nosso governador eu não vou torcer embora não tenha votado nele torça a favor demais que ele resolva o problema do estado do Rio de Janeiro até porque nós moramos no Rio de Janeiro até porque nós estamos na gestão torcer contra a gente eu não vou torcer contra a gente nunca o que era mais é que o governo seja excelente que ele consiga fazer muita coisa pro município mande recursos e faça então tomara que consiga realmente mudar a gente sabe que tem seis meses de gestão e como a gente também é administrador a gente sabe que em seis meses o governador não vai conseguir fazer nada o presidente não vai conseguir fazer nada então espero que eles estejam fazendo esse planejamento pra que a partir do ano que vem as coisas realmente comecem a mudar eu acho que o senhor mais do que ninguém sabe disso porque faz parte de um governo que tem seis anos e acredito que algumas coisas que vocês gostariam de fazer ainda não foram possíveis ainda não foram possíveis imagina o cara com seis meses imagina o cara com seis meses então assim a gente o prefeito tem um sonho de asfaltar a cidade inteira vai conseguir? difícil a gente quer fazer uma parte lá de duques vai conseguir? vamos tentar porque não depende só da gente pra asfaltar uma rua eu preciso ter água aí eu preciso ter esgoto aí eu preciso então tem uma série de coisas que você faz que quando a gente entrou não tinha a gente não tinha água em quase lugar nenhum pode ter água na apreensão na Vila Corte no Badeirante 1 no Badeirante 2 em parte de duques então são projetos que demoram pra ser feito mas que eles já começam a te dar um caminho pra você fazer o que você realmente quer então hoje a gente tem água então agora por isso que a gente tá asfaltando um monte de rua da forma correta fazendo a treinagem já tem a água tudo direitinho então assim a gente realmente tem muitas ideias muitas coisas boas pra fazer muitos projetos que as vezes demandam tempo e as vezes nem todos serão executados nesses 8 anos espero que a gente consiga fazer uma sucessão pra que esses bons projetos que a gente as vezes levou 1 ou 2 anos pra serem elaborados a gente consiga implantar eles até porque se você for comparar o que a gente já fez nesses 8 anos foi muito mais do que tiveram nos outros 16 anos não tô dizendo que não tinha recurso ou que tinha incompetência mas graças a Deus a nossa equipe é uma equipe muito boa que a gente conseguiu fazer bastante coisa de novo tem muita coisa a gente vê as pessoas falando assim poxa mas cidade tá abandonada o que que tá abandonado ah porque tem um mato na calçada o mato na calçada não é obrigação da prefeitura tirar é obrigação do morador mas a pessoa acostumou que a prefeitura tirar o mato da calçada e quando tem mato diz que tá abandonado tem culpa da prefeitura o correto seria a prefeitura notificar a pessoa a multar pra tirar o mato dela aí falar assim ah mas tá cheio de entulho na rua não foi a prefeitura que jogou entulho na rua foi a pessoa que jogou entulho na rua e a prefeitura vai lá recolher e que deveria tá gastando aquele dinheiro pra fazer uma outra coisa aí fala assim ah tá com realmente hoje a gente tem um problema na secretaria de obra eu tenho um problema hoje na secretaria de obra se Deus quiser daqui uns 15 dias eu tô resolvendo buraco nas ruas asfaltadas a cidade tá com um monte de buraco muito buraco o meu secretário anterior a mim não conseguiu fazer uma licitação para fazer tapa buraco nós já fizemos a licitação já estamos com o contrato assinado estamos remanejando verbas pra gente consiga agora fazer um tapa buraco na cidade aí no mês de agosto setembro e acabar com essa parte de buraco todo com relação às ruas que não tem asfalto que são de responsabilidade da secretaria de obra a gente tem uma equipe excelente na rua você pode lá conversar com os moradores de dux se a gente tá entrando em dux tá fazendo tá deixando dux um brinco já fizemos iluminério fizemos uma parte do Bandeirante 2 o vereador Crioulo acompanha muito o nosso serviço então assim hoje eu tô bem satisfeito com a questão da iluminação e com a questão da manutenção de ruas sem asfalto estou bastante insatisfeito com o nosso nosso programa o nosso projeto de ruas com asfalto mas também tenho certeza que agora a partir dos próximos 15, 20 dias a gente vai mudar eu vou ficar satisfeito também com essa parte da nossa pasta perfeito secretário aproveitar a oportunidade que a gente entrou aqui nessa esfera política vamos falar um pouquinho do secretário Felipe em particular e algumas críticas e apontamentos que são direcionados ao senhor em particular desde que o senhor chegou por aqui tem aí umas críticas de que o senhor manda mais na prefeitura do que o prefeito e agora depois da última eleição quando o Sádio Noel foi eleito em Itaboraí e o Felipe agora está mandando em Itaboraí também eu falei rapaz vou botar uma cerca aqui porque esse cara vai começar a mandar em Rio Bonito também daqui a pouco como o senhor recebe esse tipo de crítica surge de onde essas notícias a gente sabe que o campo das mídias sociais da internet é uma terra de ninguém a gente sabe disso mas até para dar a oportunidade do senhor para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa entrevista falar sobre esse assunto como é que o senhor recebe essas críticas essas colocações que em muitas oportunidades são colocadas como verdades absolutas né então Flávio na verdade assim eu procuro nem essas críticas que não são construtivas eu procuro deixá-las para lá eu sou formado em Direito tenho duas pós-graduações sou pós-graduado em Gestão Pública pela UF sou pós-graduado na FGV eu trabalho com Gestão Pública desde 2003 são 16 anos nunca foi filiado a partido político nenhum nunca tive uma indicação em virtude de política e eu me especializei na minha área técnica gestão de município então aí eu tenho um prefeito que é amigo meu que é o Sadir aí a gente às vezes conhece um outro prefeito que às vezes está com uma dúvida está com um problema muitas das vezes de convênio que a minha especialidade é trazer recursos para o município e o prefeito chega poxa Felipe você fez lá em Tanguá o pessoal da Caixa gosta tanto da gestão de vocês eu estou com 3, 4 problemas aqui você não ajuda a gente não eu vou ajudar o município eu quero que a minha região cresça eu quero que a minha região seja fortalecida então se vier aqui o prefeito de Rio Bonito fez ajuda Silva Jardim não tem problema a gente vai pegar a equipe vai lá e vai ajudar a gente quer fortalecer a nossa região e aí muitas pessoas falam nisso ah porque é Felipe que manda não é Felipe que manda eu sou técnico o prefeito é político o prefeito é político quando você vai lá fazer uma obra na sua casa você que manda é o pedreiro que sabe você pode dar suas ideias mas o cara que está fazendo aquilo há 10, 15, 20 anos ele tem mais noção do que você eu na posição de jornalista fico muito aborrecido quando sou contratado para fazer um serviço que o cara fica dando pitaco no meu texto na minha visão de tocar aquele negócio já larguei até alguns trabalhos porque o senhor fica se metendo meu irmão olha só você me contratou eu estou me pagando um bom dinheiro já que você está se metendo faz você eu estou indo embora de continuar amigo e passar bem é a mesma situação comigo eu sou advogado eu sou advogado se o cliente me contrata mas ele sabe mais do que eu eu não preciso de mim é exatamente então assim o prefeito ele está aqui para fazer a parte política ele está aqui para fazer os relacionamentos ir para Brasília para o deputado me dar o dinheiro aí e a gente está para fazer a parte técnica e o andamento dessa questão depois acaba caindo no campo no universo técnico não adianta você ir lá deputado eu quero um milhão para fazer uma escola se você não tem um projeto na escola e aí quem vai definir o projeto da escola são os técnicos são as equipes então assim muita gente fala isso porque é o Felipe que manda não é porque a gente direciona tenta direcionar ao legal ao que dá para fazer a qual é o projeto não adianta você falar vamos fazer aqui agora um asfaltar sei lá 100 quilômetros não não me peça para fazer isso porque eu não vou gastar meu tempo nem gastar o tempo técnico que a gente não vai fazer agora vamos fazer essa rua essa rua essa rua há possibilidade então vamos fazer então as vezes muita gente fala isso está mandando aqui não é é porque um prefeito que é político ele precisa de direcionamento técnico igual que todo mundo precisa e a gente tenta dar esse direcionamento técnico e as vezes as pessoas que a gente está querendo impor ou a que a gente está mandando não é uma prova disso é a quantidade de obras que a gente fez na casa da gente é assim você tem uma grana ali aí tem que pagar a luz o aluguel fazer a compra do mês ou fazer o churrasco e aí você olha ali a grana só dá para pagar o aluguel pagar a luz e você não vai fazer o churrasco não vai fazer o churrasco e a gente tem que levar o prefeito as possibilidades olha prefeito o senhor quer fazer esse asfalto o senhor quer fazer essa creche o senhor quer fazer essa escola o senhor quer fazer isso só que enxugando tudo pagando os funcionários em dia que a gente está pagando todo mundo bonitinho pagando os servidores em dia pagando os fornecedores a gente só tem recursos para fazer isso então qual é o direcionamento político do senhor vamos investir na creche vamos investir numa escola vamos investir num saneamento não vamos investir num saneamento só que isso é uma reunião que é feita dentro da prefeitura então ninguém precisa não participa dessas reuniões então a gente sai de lá com direcionamento político para a gente trabalhar na parte técnica e aí muitas pessoas ficam ah porque ele que é isso porque ele que manda não é é a parte técnica por isso que o governo deu certo por isso que a gente foi eleito e foi reeleito ganhando todas as urnas só perdemos em uma por isso que foi um dos poucos prefeitos que foi reeleito por quê? porque a gente realmente conseguiu planejar e conseguiu fazer diferente mesmo com essa crise que está aí há cinco anos no estado do Rio de Janeiro perfeito bom minha gente falando ainda em falando ainda em prefeito tem aqui uma provocação do meu amigo Mário Vereda que eu vou passar aqui para o Juan para o Juan para o Felipe e se ele quiser responder fica muito à vontade a pergunta que não quer calar diz aqui o Mário cadê o prefeito? sabemos que ele gosta de aparecer que ele não gosta de aparecer mas na época da eleição estava todos os dias nas ruas essa relação com o povo é complicada a prefeitura não tem um bom sistema de comunicação bom essa eu concordo com você Mário como é que você fala o que você fala o secretário sobre isso? ô Mário é o que eu tinha falado antes o prefeito ele tem que fazer abrir os caminhos políticos para a gente tecnicamente poder entrar não adianta eu chegar aqui agora fazer um projeto de 20 milhões para asfaltar a estrada da posse inteira se eu não tenho um caminho político para acessar esse recurso então o que o prefeito faz? o prefeito não tem que ficar aqui na rua ele tem que vamos lá vamos correr atrás disso vamos correr atrás daquilo abrir uma porta aqui vou conseguir aqui qual foi lá o recurso faz um projeto para isso se ele ficar sentado dentro da prefeitura ou ficar andando na rua ele vai ser aquele político antigo que é que fica dando tapinha nas costas de todo mundo fica pagando cerveja para todo mundo no bar fica indo para roda de sinuca e o município não anda depois só fica inaugurando pedra fundamental fazendo maquiagem e obras boas e infraestrutura para a cidade não consegue trazer então realmente o prefeito não é esse o papel do prefeito o papel do prefeito é correr atrás de recursos e ele está aí e está sempre na prefeitura duas, três vezes por semana a parte da semana ele está lá faz as reuniões com os secretários cobra pega e dá meta cobra o que você fez o que você não fez ontem a gente começou uma reunião com ele às oito da manhã acabamos às duas e meia da tarde e ele cobrando de cada secretário o que você fez isso aqui está errado tem que fazer assim está demorando então esse é o papel do prefeito ele é o maestro da gente e a gente está na rua trabalhando é o síndico exatamente e aí já que o senhor falou na estrada da posse e também falou dessa questão de buscar recursos queria que o senhor comentasse sobre esse projeto que eu sei que é um meio que a menina dos olhos do prefeito que eu sei da opinião dele sobre isso que é a tal da estrada de Muriti que sai lá em Taboraí por trás dele o prefeito tem muita vontade de resolver essa questão é um sonho pessoal dele que eu sei que ele já comentou comigo como é que está isso? então na verdade aquilo ali era uma estrada que era municipal que sai lá do Picos lá em Taboraí vem até aqui ao lado da prefeitura porque aqui era um município era Itaboraí quando foi dividido ficou como dois a mesma estrada ficou como dois pedaços municipais e a gente está conseguindo a extensão de Itaboraí e a extensão de Itaboraí a gente está conseguindo junto do governo do estado transformar ela em RJ para que a gente já possa a gente já tem uma conversa bem adiantada com o DR para que ele faça o asfalto daquela estrada em parceria com a gente até para ajudar a gente a escoar a produção do Moral D, Itaboraí e de Itaboraí então assim tem um carro que está bem encaminhado pessoal eu digo para os senhores que pelo pouco que eu conheço a administração pública é mais difícil transformar essa estrada em RJ do que o recurso de ir para fazer as faltas é é mas é aquilo se o prefeito está parado aqui dentro não sim vai demorar mais agora se ele ficar nesse momento vamos embora secretário governador me ajuda aí vamos fazer logo então as coisas vão sendo feitas na jato prova disso é essa mão de obra que a gente tem falar de um assunto importante aqui já que nós vamos escoar em escoar a produção do pessoal do campo e estamos aqui semana que vem nós temos a festa da laranja que é um dos eventos tradicionais do município de Tanguá e o Felipe já falou aqui sobre essa questão do turismo voltado para essa questão da laranja eu tenho depoimentos de proprietários comerciantes de poços dos coutinhos dizendo que só estão lá com o estabelecimento dele aberto por conta do circuito da laranja um depoimento que eu acho bacana a gente rever no tipo mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre aqueles tais famosos e cobrados 296 mil que veio do governo federal exatamente para a questão do selo da laranja como é que funciona isso quem é que vai especificamente examinar essa laranja para saber a qualidade dela esse valor não é muito alto ontem eu estava até participando lá do programa Boa Tarde com o Gilmar o ex-vereador Gilmar Cordeiro daqui de Tanguá lá na rádio jornal 1340 e eu estava até dando uma orientação dizendo que esse recurso ele não é de Tanguá ele é do Ministério da Agricultura que veio para Tanguá fazer esse investimento inclusive eu já vi até algumas pessoas que trabalham dizendo assim por que não pega essa grana da certificação da laranja e coloca para terminar o mercado do produtor ou seja é uma falta de noção de administração pública porque uma grana não pode ser colocada em um lugar de outro mas fala um pouquinho sobre esse recurso fala um pouquinho sobre essa certificação a importância disso para Tanguá para a região para a nossa produção de laranja então a pessoa melhor para falar disso é a nossa secretária ela é excelente nessa área foi ela que elaborou esse projeto e o que acontece a gente quer ser diferente então plantação de laranja tem aqui tem em Taboraí tem em São Paulo só que a nossa é diferente a nossa terra faz com que a nossa laranja ela seja diferente ela seja mais doce ela tenha características diferentes e a gente não quer que a nossa laranja entre no mercado como uma laranja qualquer a gente quer agregar valor ao nosso produto então se você pode comprar uma laranja que vem de São Paulo ela vai estar lá você pega uma laranja que ela chupa você chupa uma de Tanguá porque é diferente então eu não quero que ela seja misturada então a gente quer quando você cria uma marca e a laranja vai ganhar aquele selinho vai ganhar um selinho aquelas maçãs que você compra e tem ali um selinho exatamente é mais ou menos isso mais ou menos isso então o que acontece quando você compra uma roupa de marca ela não tem a marca dele lá não vende porque vem etiqueta porque você sabe que aquela roupa é de qualidade então a gente quer garantir qualidade ao nosso produto e com isso a gente vai aumentar a produtividade vai aumentar a lucratividade dos produtores e o interesse pela laranja e para fazer isso tem que ser tem que elaborar um projeto um estudo e a gente conseguiu esse recurso para fazer essa certificação daqui a pouco a nossa laranja vai estar sendo vendida em vários outros lugares com essa certificação então assim a gente está mais uma vez fortalecendo o nosso agricultor e de novo não é o recurso da cidade é o recurso que o Ministério falou assim apresentem projetos vários municípios apresentaram nós apresentamos e conseguimos o recurso então por que não investir com o recurso do Ministério no fortalecimento do nosso produtor inclusive agora já conseguimos mais outros recursos com alguns deputados que nós vamos comprar mais tratores mais roçadeiras costais vamos comprar mais duas retas então tudo já cadastrado isso tudo a gente deve comprar até o meado de fevereiro mais uma vez incentivando nossos produtores rurais perfeito minha gente já caminhando aqui para o final do nosso papo que a gente precisa liberar o entrevistado porque eu imagino que ele deve a agenda dele deve estar pulando para ele resolver um monte de questões vou falar um pouquinho de política sucessão municipal que é um assunto que está na rua mas eu não quero ser deselegante logicamente com o entrevistado eu não sou aqueles chatos que entrevistam o Bolsonaro eu gosto de sempre dizer isso é claro que o governo trabalha para fazer uma sucessão o senhor mesmo já disse isso aqui nas suas declarações três nomes pelo menos quando a gente circula em tanguá três nomes aparecem como possibilidades o presidente da câmara do município o vereador o ex-presidente da câmara o vereador Luciano Gusto e o vice-prefeito Valdizinho que é natural que seja também um postulante um nome importante a essa sucessão como é que o governo trabalha isso secretário se o senhor ficar à vontade para responder logicamente como é que o governo trabalha isso e eu queria perguntar mais qual é o perfil aliás eu eu fiquei sabendo por fontes de tanguá que o nome do playboy estava praticamente acertado e aí ontem até lá na rádio jornal 1340 em Leste Fluminense foi divulgada a informação de que o nosso amigo Nandi teria interferido e colocado algumas condições porque o candidato dele seria seria o Luciano mas isso é papo de barbearia papo de banco de praça eu queria perguntar ao senhor sobre a questão do perfil sobre essa questão do perfil do próximo gestor a gente sabe que logicamente o senhor está trabalhando no governo Valper ou o senhor acha que ele tem uma linha de condução da gestão do município acredito que seja mais ou menos mas o que o senhor fala sobre o perfil a política hoje depende de gestores modernos que entendam desse novo momento político que o senhor agora a gente falou aqui que não dá mais para ficar abraçando todo mundo na rua inaugurando inaugurando o roseiro no canteiro e tal como é que o senhor vê isso e tal o governo pensa em que perfil para dar sucessão ao prefeito Valder então na verdade eu não posso dar mais uma posição de governo né porque agora eu sou secretário de obras eu sou de governo mais que uma secretária de governo então assim eu a minha opinião independente seja para tanguá é uma posição particular com relação as pessoas que a gente bota para administrar os carros de executivo para qualquer prefeitura para qualquer prefeitura para o estado para qualquer primeira coisa pessoas que tenham conheçam a cidade pessoas que não tenham problemas com a justiça isso é o mais importante se uma pessoa já teve uma oportunidade e tem lá uma lista de processos respondendo na justiça então tem alguma coisa complicada uma coisa é você fazer uma denúncia no MP que denúncia todo mundo faz você faz anônima e o MP vai apurar essa responsabilidade se o MP até não entrou com nenhuma ação contra esses políticos ele não responde a ação judicial beleza então eu não voto não indicaria ninguém que tivesse uma lista de processos na justiça porque para o MP entrar na justiça é porque teve alguma onde eu fumaça fogo teve alguma algum indício né então assim primeira coisa até lá teve uma oportunidade tem um monte de processo esse eu já não votaria segundo pessoas que realmente te apresentam uma coisa concreta que vai melhorar a cidade porque tem gente que quer inventar roda tem muito candidato não por que faz isso por que ele fez aquilo a maioria já teve oportunidade e não fez ou então só fez perda fundamental e outros não dão conta sequer de pequenos empreendimentos particulares e estão querendo dar conta de um município então assim tem que sentar tem que estudar realmente a equipe que vai estar junto com essas pessoas se são pessoas realmente que querem fazer o bem para a cidade se são pessoas técnicas e que de preferência esse cara não tenha esse histórico de já ter vários problemas na justiça porque é complicado se já tem vários problemas na justiça vai ter de novo porque realmente seguiu pelo caminho errado agora nós estamos aí há praticamente um ano das eleições o caldeirão começa a ferver naturalmente os grupos de oposição ao prefeito Valder logicamente que entrarão em ação com suas críticas com as ponderações e tal um dos calcanhares de Aquiles é exatamente a secretaria que o senhor comanda as obras sobretudo e tal e como é que o senhor está se preparando esse um ano que vem pela frente de trovoadas nossa preparação vai ser trabalhar cada vez mais estar com todo mundo na rua correr atrás botar serviço na rua ano de eleição esquece nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando não vou parar de trabalhar porque é ano de eleição vou trabalhar normal agora a gente trabalha vamos começar a correr atrás é muito mais fácil você ser pedra do que ser vidraça né então assim para jogar pedra tem um monte agora para sentar discutir um problema criticamente crítica construtiva e ajudar a tentar a solução são poucos as pessoas criticam muito mas a gente vai estar ali trabalhando eu estou aqui sempre todos os dias às vezes saindo 10, 11, meia noite mas nós vamos dar conta nós vamos fazer o que tiver de melhor para o povo e se o povo entender como entendeu na última vez que a gente merece continuar fazer a associação vai ser um caminho natural a gente não vai deixar de trabalhar não vai trabalhar menos ou mais mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho Perfeito Secretário eu quero agradecer aqui a sua sua visita deixar aqui pautado para próximas conversas nossas a questão ambiental Serra do Barbosão assuntos dessa natureza cumprimentá-lo porque desde que nós começamos aqui o nosso contador esteve com mostrando uma audiência uma audiência muito alta aqui na nossa conversa ou seja o secretário da Ibope então não sei talvez seja por isso que as pessoas continuam a catucada e coloquem a história na rua cumprimentá-lo por algumas posturas que eu vejo interessante às vezes nós temos eu fico acompanhando no Facebook a galera de Itanguá fazendo críticas à gestão e o senhor através do seu Facebook pessoal vai lá responde esclarece e não tem essa coisa de ficar com medo de tomar pancada ou alguma reclamação de forma mas isso que é o legal se a pessoa quer realmente fazer uma crítica construtiva que ela quer melhorar a cidade não crie fake não vai para a página dela e questiona vai com o próprio perfil vai com o rosto vamos ali na rua vamos conversar vamos discutir porque a maioria dessas coisas as pessoas não tem coragem de falar ou sabem que estão falando mentiras para poder influenciar outras pessoas e aí elas criam páginas aí bota lá página essa página aquela ou então criam até fakes porque elas não falam com as próprias páginas então assim eu não tenho esse problema eu estou aqui a gente tem muita coisa para fazer tenho que receber as críticas reconheço nossos erros mas nós estamos aqui para melhorar então eu falo realmente com a minha própria página espero que quem realmente queira melhorar a cidade fale com as suas próprias páginas também venha discuta sente debata conversa e assim eu espero recebê-lo aqui para a gente tratar vou até deixar já deixar aqui na mesa a pauta essa questão do transporte público do transporte municipal que a gente sabe que é um problema que vem se arrastando e desde o Jailson Cardoso que existe uma crítica ah que o prefeito não deixa o ônibus entrar na cidade é porque o prefeito não quer a van passar direto já tivemos audiência pública na câmara tivemos informações sobre esses assuntos mas vamos fazer uma pauta tratando sobre esse tema eu sinceramente acho que essa questão do ônibus não entrar por exemplo deixa eu falar um segundinho questão da van não entrar na cidade o decreto do dia 3 de janeiro de 2013 se não me engano foi o primeiro ou o segundo decreto que a gente fez que o prefeito assinou foi autorizando todas as vans a passarem por dentro da cidade que estavam proibidas pela gestão passada pode ir lá pegar o primeiro decreto só que a linha não é municipal ela é intermunicipal então quem regulamenta o local que ela vai parar é o estado não somos vans então você pode lá pegar que todas as vans estão autorizadas a passar dentro da cidade desde o terceiro dia de governo e me permita fazer aqui o papel de advogado do diabo para dizer o seguinte tenho até desconfiança que esse decreto da gestão passada foi atendendo talvez até o pedido do governo do estado eu não ficaria surpreso eu não ficaria surpreso se alguém me respondesse isso olha só até a título de uma boa relação com o governo do estado ele fez esse decreto aqui atendendo o pedido do detro e tal porque o negócio é muito complicado mas eu acho que é uma pauta que a gente precisa falar dela mais vezes a questão da segurança pública casinhas e não sei o que essa coisa eu acho que é um tema também interessante eu até não perguntei ao senhor porque primeiro que não é o seu segmento não é só uma pasta mas sei o senhor conhece bastante da administração pública mas seria um programa inteiro aqui um bate-papo longo e outras questões mais que nós poderíamos abordar o espaço está aqui aberto o comércio notícias está aqui aberto para as informações que o senhor queria trazer à população de utilidade pública de realizações conte conosco aqui eu quero agradecer bastante os amigos que estão nos acompanhando prestigiando o nosso programa entrevista e abrir aqui o espaço para que o senhor se despedir dos nossos amigos que estão nos acompanhando deixando seus comentários agradecer cada comentário cada colocação e aqueles que eu não li aqui porque sumiu da minha timeline aqui gente desculpa o secretário depois ele vai dar uma olhada em cada comentário e se achar necessário ele responde mas o espaço para que o senhor se despedir dos nossos amigos estamos seguindo nos acompanhando assistindo aqui o nosso papo então eu queria agradecer primeiro aqui ao convite que o Rony fez ao Flávio ao Pedro ao Felipe a galera aqui está aí ao Rogério está todo mundo aí nessa estrutura para realmente tentar levar um pouco mais de informação já que realmente a gente está faltando esse canal de informação com o povo de Itanguá e quero agradecer a todo mundo que esteve presente que fez seus comentários a gente está sempre aberto a receber críticas eu estou na secretaria eu recebo quem quiser que eu receba eu vou na rua olhar os problemas a gente não está aqui se furtando a tentar resolver os problemas da cidade a gente sabe que não vai resolver todos mas a gente vai tentar resolver os mais emergenciais eu conto com a ajuda até de vocês que estão aqui acompanhando que nos ajude a conscientizar as pessoas que quanto mais elas destruírem mais recursos eu vou gastar para consertar e menos coisa eu vou poder fazer então assim isso é uma coisa que a gente precisa muito aqui na nossa cidade ter essa consciência de que a gente tem que tomar conta às vezes as pessoas passam vem uma criança tirando o parafuso do brinquedo e não fala nada e aí ele não fala nada porque fala essa é obrigação da prefeitura essa é obrigação do guarda vai ficar sem talvez para o filho dela então a gente tem que tomar realmente essa posição porque isso é um bem público é um bem nosso é meu é seu é de todo mundo então assim ajude a gente a gente quer correr atrás quer fazer e agradecer a vocês pela oportunidade eu estou à disposição 24 horas pessoal que sabe que me manda zap eu respondo às vezes meia noite uma hora da manhã eu estou aqui vou para a rua tiver que resolver a gente vai correr atrás vai resolver estamos à disposição perfeito minha gente eu quero agradecer muitos amigos lembrar que você está ligado aqui no nosso programa entrevista hoje recebendo Felipe Matos Monteiro secretário de obras cultura e turismo de Itanguá um papo aqui bem bacana muito esclarecedor sobretudo a questão da obra das obras em si eu sei que é um um anseio da população de Itanguá espero que o senhor tenha conseguido abordar todos os os temas nevrálgicos do município de Itanguá e agradecer os amigos que estão ligados no nosso programa o entrevista ele tem a parceria da CDL de Itanguá Conect Internet Chapela Modas Estúdio de Imagem e Ação e Pestana Info são nossos parceiros aqui só para a gente fechar secretário o senhor já se despediu mas a gente tem aqui uma questão relacionada ao IPTU que eu acho que é importante falar desse tema para receber aqui agora uma mensagem do nosso secretário de fazenda que está acompanhando a gente ele pediu para lembrar muita gente fica esperando o período da anistia para poder regularizar seus imóveis você vai lá regularizar sem pagar juros sem pagar multa e só para lembrar que a gente vai começar a anistia agora no dia 1º ou dia 31 de agosto então você que tem seu imóvel está atrasado não quer receber notificação não quer acabar perdendo seu imóvel vai ter 100% então você não vai pagar juros, multa nada disso procura a secretaria de fazenda a partir do dia 1º a gente vai ter um posto volante 1º de agosto 1º de agosto vai ter um posto volante de atendimento na parte de trás ali onde é caixa econômica um atendimento direto na secretaria de fazenda e a gente vai tentar no final de agosto levar um atendimento volante para o Bandeirante 2 mas não espera vem aqui logo para tentar fazer regularizar tentar deixar seu imóvel é um refiz é uma anistia que vai acontecer as pessoas as vezes tem lá o IPTU custa 200 reais mas aí você não pagou 10 anos 5 anos 7 anos aí você tem lá mais 300, 500, 600 de multa então a gente vai tirar essa multa toda triplica as vezes então a gente vai agora é uma oportunidade de você ficar regular você vai pagar pode pagar parcelado pode pagar vista pode pagar de várias formas e você deixar seu imóvel regular Perfeito Beleza minha gente nós vamos aproveitar a galera de Itanguaia essa oportunidade lá em Rio Bonito também tem um projeto desse aí até dia 31 de julho mandar um abraço para o Renato Paul Bel secretário de fazenda lá de Rio Bonito também agradecer aqui o nosso secretário de fazenda nos acompanhando e nos dando aqui a oportunidade de dar essa informação para você meu amigo itanguaiense então a gente vai ficando por aqui agradecendo mais uma vez obrigado secretário pela participação aqui no nosso programa entrevista aqui no colégio das notícias eu sou Flávio Azevedo quero agradecer os amigos aliás passa por aqui o Gil Verlã Vieira com uma frase muito engraçada olha aí Flávio Azevedo como prefeito de Itanguaia não sei se ele está não sei se ele está debochando não sei se ele está elogiando o senhor pela condução dos trabalhos sinceramente não sei mas obrigado Gil Verlã pela companhia aqui pela audiência também por estar nos acompanhando e agradecer os amigos que estão nos nos prestigiando um abraço a todos aí e mais uma vez agradecer o secretário aqui por esse papo conosco nessa manhã de sexta-feira dia 19 de julho de 2019 valeu minha gente abraço grande volto às 5h30 da tarde aqui no Colégio Notícias com meu amigo Pedro Aguiar para o nosso balanço da semana e daqui a pouco às 2h estou lá na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense com o programa Flávio Azevedo recebo hoje lá o Luiz que trabalha aí com o Sebrae trabalha com no Coleste nos municípios aqui da nossa região vamos falar sobre emprego com o PERG o momento aí da economia do nosso país você está convidado a partir de 2h na minha página nós vamos tratar desse assunto valeu minha gente abraço grande beijo do coração de todos a gente vai ficando por aqui mais uma vez agradecendo Felipe Matos Monteiro pelo papo aqui conosco nessa oportunidade